Já começou, isso. Tá, tá bom. Vamos começar, Regal, então? Quer começar? Não, fica à vontade, pode coordenar hoje à tarde. Então, boa tarde, boa tarde a todas, boa tarde a todos. A gente, eu, o professor Paulo Ricardo Kralik, da PUC, de Porto Alegre, a professora Raquel Trentin, da Federal de Santa Maria, e o professor Mauro Dunder, da Federal do Rio Grande do Norte. A gente está aqui hoje para comandar o nosso colóquio Narrar Portugal, a ficção portuguesa contemporânea. A gente terá uma sessão hoje e uma sessão amanhã, às 9 horas da manhã. Antes da gente começar, então, a gente tem alguns recados, é isso? Isso, então, eu vou ler o comunicado da Bralik. Então, boa tarde a todos, obrigada pela presença. A Bralik agradece o apoio e a participação de todos vocês neste congresso, que, por conta da conjuntura, teve de ser realizado pela primeira vez de forma online. Os simpósios gravados serão disponibilizados online em nossas plataformas. Aqueles que apresentarem as comunicações e estiverem em dia com a anuidade, receberão os certificados e poderão enviar os textos para publicação em e-book até o dia 15 de dezembro. As normas especificadas no site deverão ser rigorosamente seguidas, senão o documento não será considerado para publicação. Por favor, atentem para diretrizes como formato, normas de formatação, ausência de numeração, dentre outras. Informações sobre a forma de envio do documento também estarão disponíveis em nosso site. Vocês podem ver a programação das mesas no site da Bralik. Elas estão realizadas em nosso canal do YouTube. São diversos temas com pesquisadores da área transmitidos de forma aberta. As mesas passadas já estão no nosso canal. Não deixem de nos seguir. Por favor, confiram os horários estipulados pelos coordenadores para sua comunicação. Algumas medidas de etiqueta virtual são encorajadas. Mantenha o áudio desligado enquanto outra pessoa estiver apresentando e desligue o vídeo caso esteja com a conexão fraca ou de dados. Desejamos a todos um ótimo congresso. Muito obrigada pela fala. Obrigado, obrigada, Amanda. O pessoal pode compartilhar dos seus computadores. Está tudo aberto. Então, vamos começar mais uma vez agradecendo, especialmente a todos os professores, o pessoal que se inscreveu no simpósio Narrar Portugal. Então, obedecendo um pouco a ordem que a gente tinha colocado ali na programação, começamos com Gisele Siger da Silva, Processos de figuração da personagem em Casas Pardas de Maria Velho da Costa. Boa tarde, Gisele. Olá, boa tarde. Antes de mais, eu gostaria de dizer que eu estou bem feliz de reencontrar muitos de vocês aqui. A Raquel, muitos ex-colegas da UPCM. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele. Eu sou mestre em estudos literários pela UPCM. Hoje eu faço doutorado em teoria na FUC, sob orientação do Paulo Craio. Eu gostaria de compartilhar aqui, é só, já está liberado, né? Vocês estão vendo? Está tudo certo com o áudio? Tudo certo. Tudo certo. Bom, o meu trabalho, na verdade, ele se intitula Processos de figuração da personagem em Casas Pardas de Mira, de Maria Velho da Costa. Mira, eu acrescentei posteriormente. Antes, eu acho do Paulo fazer a confecção ao cartaz. Então, ficou levemente alterado, mas... Vou começar, então. Casas Pardas é o segundo romance de Maria Velho da Costa. Vem à luz em 1977, em plena ecolosão romanésca e cenário português. O que nele se conta é o percurso existencial de três mulheres em fim dos anos 60. Três mulheres que habitam diferentes casas e que nelas experimentam, nas palavras de Gabriel Gosmão, um processo de habitação, desabitação ou mudança de vida. Essas casas são muito mais do que espaços físicos que circunscrevem trajetórias existenciais. São miniaturas do mundo. Melhor diria, para tirar proveito do jogo teatral instaurado no romance, encenações do mundo e de diferentes formas de perceber. Nelas se inscrevem variados valores sociais, culturais, históricos e pessoais. E para que essas trajetórias existenciais se materializem discursivamente, é realizado um acurado trabalho sobre a instância narrativa, que é ocupada por diferentes vozes, alternada e cruzadamente. Vozes que ora falam em seu próprio nome, ora se referem a um tu, ora falam de um ele. Posições discursivas que, como nos ensina Baldeniste, projetam diferentes sentidos. A alternância pronominal entre as primeiras, segunda e terceira pessoas do discurso é, como pretendo demonstrar, a principal estratégia pela qual se materializa a figuração das personagens. Já Mira, último romance de Maria Velha da Costa, publicado em 2008, narra o percurso geográfico existencial da personagem homônima, recém-entrada na adolescência. Se as personagens de Casas Pardas se encontram no espaço predominantemente circunscrito, Mira traça seu percurso através de diferentes espaços. Imigrante russa, sem família nem abrigo, a menina cruza Portugal desde a costa da Caparica até o Porto, acompanhada apenas por seu fiel amigo Rambo, cão de luta que partilha consigo a condição de exclusão e desamparo. Mira vem à luz num outro tempo literário. Já não impõe ao leitor o mesmo desafio. Eu diria a mesma provocação que Casas Pardas. Em geral, a exceção de espaços analépsis e prolépsis respeita a linearidade narrativa, convocando diferentes espaços segundo indicações precisas do percurso presente ou de cenários rememorados. Nem por isso, no entanto, o romance deixa de surpreender pelo trabalho que realiza sobre a instância narrativa. Como Casas Pardas, Mira explora a variedade da categoria pessoa, fazendo variar a narração entre diferentes erros. Tendo o processo de figuração um processo amplo, que envolve o tratamento da personagem e suas condições discursivas, ficcional, simbólica e ideológica, como nos ensinam, entre outros, Jan Zeeber e Carlos Reis, minha leitura recai, sobretudo, sobre a componente discursiva. Mais especificamente, proponho-me a traçar uma hipótese para a pergunta de que modo a estruturação narrativa, e mais especificamente o que chamarei de empréstimo a Ryan Richardson, um texto de 2006. Narrativa multipessoal e narração permeável confere sentido à figuração dos personagens desses romances? Inicio-me a hipótese de leitura, seguindo a ordem de publicação, por Casas Pardas. Organiza-se esse romance em quatro sequências triáticas de capítulos chamados Casas, sendo cada uma dessas casas atribuída a uma das três protagonistas, Elisa, Mary e Elvira. A separar pela metade a sequência de trios, há uma terça casa, que se desdobre em peça teatral de três atos. Cada casa traz como identificação o nome da personagem em torno da qual se desenrola em trios. Quer dizer, as casas são relativamente independentes entre si, muito embora haja alguns pontos de contato a nível diegético entre elas. O que não significa que a sua sequência seja aleatória. Longe disso, ela encerra diferentes percursos existenciais. Elisa começa por falar em seu próprio nome, mas na última sequência passa a ser referida como ela. Elvira é o longo de todas as sequências, referida como tu, pela vaga narrativa, para no último capítulo falar em seu próprio nome. Mary, ao longo do romance referida como ela, passa em sua última casa a ser referida como tu. Manuel Guzmão, assim esquematiza-se o tratamento. Detenho-me, no que diz respeito a casas pardas, sobre a figuração da personagem Elvira. Figuração que, entre todas, chama a atenção por mais nitidamente revelar um processo de individuação através da alternância pronominal. Tal como se passa com as outras duas protagonistas, o nome próprio Elvira é aqui muito mais do que o sinal simples de uma identidade civil, como afirma Manuel Guzmão. É o modo como a personagem se procura e ouve o chamamento dos outros. Cada uma das personagens desse romance tem uma relação diferente com o seu nome. Elvira, especificamente, sofre o fato de que o pai não lhe dê nome. Acometido dos esquecimentos e compromissos da delícia, lhe fazem trocar as pessoas de seu nome e seus nomes, já não reconhece a filha. Ao longo das casas, a personagem reitera essa frustração. E aqui eu trago apenas duas passagens. O passinho segue-lhe peado e não nos acerta com as voltas dos nomes. Só que os nomes é que não atinam. Esse elemento reiterado, quase um mote no discurso de Elvira, também não é arbitrário. A relativização do nome próprio, nesse caso, é como afirma Guzmão, sinal da exiguidade de palavras e do valor do uso e jogo delas, a que socialmente Elvira é obrigada. Quero isso dizer que o grande conflito encerrado na figuração de Elvira é o ser dita por outrem. Repousa sua existência na exiguidade de palavras. Vindo de uma vida rural em Braga para uma vida precária em Lisboa, Elvira lava, cozinha, cuida do filho assim nascido, do pai idoso, ama e é amada pelo marido, sofre a crueldade da senhoria que não tolera em casa a presença do velho enfermo e finalmente muda de casa, como quem muda de vida. Elvira é analfabeto de baixa extração social, não lê, nem escreve. Ao longo das três primeiras casas é falada por uma voz outra, não identificada, e se lhe dirige por tu. Trata-se da narração de um sonho da personagem. E aqui eu trago o trecho. Tu vais pela vinha fora, que a vinha agrada por todos os lados. Um galho grande, incrustado de pequenas unhas de milhar, picada irregularidade do leino, repuxa-te o levo-se no cabelo. A terra abre-se debaixo dos teus pés. Gritas e não te ouves. A tua boca está aberta, mas muda e quebra. E mais e mais os olhos de lá fora lhe aclareiam. Mas o teu homem ainda ronca de levezinho. O menino gêmeo, engolir com a voz ainda miúdo. Amandas a trança para trás, as costas já sentada na cama. Os pés do tapete. E esse ser narrada é logo apresentado como situação estranha, ao ponto de a voz narrativa, contendo já de partida com a velha semelhança do relato, abrir um parênteses mais questionador do que elucidativo, disfarçado sob o título de explicação gentil. Por que dizes tu? Tu, a criatura que se lhe disseras o que dizes, tu não te entender, dirão os que dizem tu ao que diz eu. Ora, os que dizem tu ao que diz eu, não são senão os leitores, nós, que bem poderíamos nos dirigir à voz narrativa que fala por Elvira, para dizer do contrassenso de falar por alguém que sequer compreenderia o que é dito em seu nome. Elvira não tem o domínio do verbo escrito. Sua contundência laboral, como quem diz, sua avidez de viver, garante a sua individuação. Elvira decifra a vida, não através da abstração, como a voz que a escreve, mas segundo o ato mesmo de viver, atuando sobre a superfície da realidade objetiva. Apoiada na notável imagem do descascar de uma cebola, é isso que diz a voz narrativa no seguinte texto. Se tu tiveres na mão um livro, como quem atende a outra coisa, tu podes escutar e entender. Por que elas, uma referência às outras personagens, por que elas podem ter livros na mão? Na tua mão esquerda, qual orbe a elas é intangível? Tu tens uma cebola, com toda a sua espessura de capas, sob capas de carne de água. Seu labirinto de veios dolorosos, as faras milar que outros e sempre mais encerram. Podes abrir a cebola com a faca, cumprindo assim antiquíssimos modos de decifração dos membros, mas é preciso aproximar a vista, desgar, sofrer a perplexidade de uma indagação na extrema, próxima até doer. O juiz e o sustenso façam a proliferação de similitudes, camadas de sentido, falas. Tu não falas. Só o teu ato de cindir a cebola, exceto da manipulação da faca, contundência laboral, diz. Tu não falas e também o teu ouvido se desocupa no processo de percepção, transmutação das matérias, a que se te entregam as luzes. Que excitação. Ora, diz a voz que escreve em nome de ouvira, que somente desvencilhando-se dos sentidos abstratos, é que se pode experimentar o sentido da vida, que essa mesma voz não conhece, mas que ouvira sim. E ainda o leitor, aquele cujo juízo fica suspenso faça a proliferação de sentidos, similitudes, falas. Tão logo começamos a descascar a cebola narrativa, notamos que não temos acesso à percepção pura de ouvira. Temos acesso, isso sim, aos seus atos e à ação que constitui a sua história. Mas esses atos são permeados, ou melhor, são lutados em abstração por uma consciência a outra, que lhe atribui sentido. É como se o viver e o agir coubessem a ouvira, mas suas conotações fossem da responsabilidade da voz que narra. Fica esse processo evidente quando a personagem, falando em seu próprio nome, sugere a diferença entre o ver, percepção imediata que lhe cabe somente a si, e o distinguir, isto é, o ver, somado ao abstrair, que cabe à voz narradora. Cito. Eu, eu vira, pela graça de Deus e dos homens, que não distingo, vejo agora que a carne de que o meu homem apalavrou chega agora lá embaixo. É essa condição de uma percepção mediada que a própria personagem ainda não sinta um tom de rebeldia quando assume a narração e sua última carta. Cito. Que a vossa determinação dos processos da minha consciência só pode ter lugar passo a passo na intromissão carnal dos meus gestos. Não me descrevo ou possuo palavras muito estritas para ver-me ou haver-me visto. Chorei, padeci muito, alegrei-me, comi, lidei para eles, fiz as necessidades, dormi. É apenas por dentro dos meus gestos executando-os que o falante em meu nome poderá alcançar a tremenda injustiça que me é feita na exiguidade dos ditos para os refletir. Há veradores que ignoro e a que tenho direitos e prazeres que me sonegais, dizendo amável o meu não saber e a indiferenciação do meu espírito absorto na repetição das tarefas e dos ditos que herdei e esqueço. Não me falo. Quem poluiu o direito do meu espírito avaliar para ser uma rosa da variegada profusão dos meus lugares e matizes? Quem usurpou pela fadiga dos nomes a que não tive acesso o meu direito a dizê-la que toda rosa rosa? Descasca hoje uma batata no nome, sabendo que não lhe chamarei nunca um tubérculo. Criatura que me fala sublime, eis aí a destinação do teu rosto, engelhando na emissão de radículas ávidas, digo olhos, até a podridão. Fim de citação. Com esse protesto, eu vira reclama menos a possibilidade de dizer-se por si mesma, livrando-se da tutela da voz que lhe fala sublime, do que o direito de se desvencilhar das abstrações para só assim experimentar o sentido da vida. Ironicamente, tal é a permeabilidade desse discurso que mesmo tal reivindicação vem materializar isso de forma mediada. Agora, falando um pouco de Mira, em Mira, processos semelhantes se verificam, mas de modo bem diverso. Já a primeira leitura, somos nessa narrativa surpreendidos pela violação de um princípio lógico básico, o de que animais não falam. Mas Rambo, o cão, não só fala, como pensa para Mira, numa espécie de telepatia. É a voz e o pensamento de Mira, e só de Mira, que Rambo se dirige. Poderíamos crer, e não nos soltariam indícios para tanto, que o discurso e o pensamento de Rambo são projeções dos de Mira. Em muitos momentos, Mira repete, Rambo é carne de minha carne, Rambo sou eu. No entanto, tais sugestões não são senão sugestões. A narrativa não explica o estranho fenômeno. Mais interessante, ao meu ver, é o fato de que Rambo assume, a dada altura, a narração, dominada em sua maior extensão pela voz de um narrador hétero-diajético. E o que o cão relata em seu próprio nome é um sonho, em que ele e Mira transmudam-se, ela levando vida lupina, ele levando vida humana. Cito. Morrões e tições apagam-se. Eu fiquei ressonando contra as trevas que os sonhos dela concitavam. Cúpulas de loice e ouro, o braço da avó uma trela cortada, cerce e cedo. Nos sonhos do sono, transmudávamos. Ela, lupina, trotando minhas tetes, eu ouvindo sinos de agoiro, de bronze e ouro. O homem da caverde na azul escura a levar-nos pela madrugada, os meus dentes de leite e mandíbulas atidos à teta de minha mãe sem préstimo. Os pretérios pesadelos a terra de selândia. Todo o amor tem quer ela, interrompo o ressoar. O pescoço dela é morno como um ventre com das manícias. Fim de citação. Interessa-me no discurso de Rambo, entretanto, a sua qualidade plástica inscrita na associação de imagens e na sonoridade. A mesma qualidade atravessa o discurso de Mira, quando fala em seu próprio nome, e o da voz narrativa. Tudo se passa, sim, como se o tecido discursivo fosse o mesmo, não obstante a boca que o profere. Por meio dessa alternância, a narrativa implode, para usar os termos de Richardson, distinções convencionais entre diferentes personagens e entre mundos narrativos que competem entre si. Jogando com a narração multipessoal, Mira suscita, como Carlos Pardas, um efeito de permeabilidade entre diferentes extratos narrativos, como se uma instância narrativa mais ampla se fizesse passar alternadamente por uma ou outra personagem, como o mesmo ator a encenar diferentes papéis alternadamente. Poderíamos esquematizar, assim, a relação entre as vozes e perspectivas em mim. No desespero do meu atual orientador, eu fiz esse esquema e ficaria mais ou menos assim. Essas linhas pontilhadas representariam a permeabilidade entre essas vozes e perspectivas. No caso de Casas Pardas, tal processo é explicitado pela própria voz narrativa que aparece intercalada no discurso da personagem em análise. A criatura que lhe fala sublime, calante seu nome, determina, isto é, transforma em palavras a sua consciência enquanto a qual Elvira se revolta. Diferente ao que se passa em Mira. Como leitores, desempenhamos papel semelhante ao de Elvira, o da decifração dos dentos. E como quem depara com uma proliferação de similitudes, camadas de sentidos e falas, camadas de uma cebola, vemos entrar pelos poros do discurso de Mira e de Rambo palavras e pensamentos derivados de outras fontes. Tal como o discurso de Rambo, tal como o discurso de Rambo pode ser lido como projeção do de Mira, o de Mira pode ser lido como uma projeção dessa voz narrativa que não quer se fazer passar despercebida. Mas a narrativa não explicita como faz Carles Pares, não deixa amostra às milenárias da ficção. No caso de Mira, a permeabilidade narrativa dá a ideia de uma fusão de experiências do mundo. Mira e Rambo são o mesmo. E são o mesmo, poderíamos assim entender, porque partilham da mesma condição existencial. Imigrantes no país hostil levam ambos vida de cão, de carrinho em carrinho e sem destino certo. Não tem voz nem nome próprio. Mudam de nome e de língua conforme a necessidade e a ocasião. Todos que ficam não são em última instância senão o mesmo, nem poderia dizer a voz narrativa. E todos carregam consigo marcas culturais de outrem, sendo sua fala e suas identidades permeáveis como o próprio discurso. No caso de Casas Pardas, a variação e a permeabilidade entre as duas diferentes vozes que falam nas casas de Elvira dizem de um percurso existencial em que a assunção da voz acompanha a assunção do modo particular de perceber o mundo. Na última casa, Elvira não reivindica propriamente a palavra, por diversas circunstâncias de ordem histórica e social, fora ele negado, mas um modo de percepção que a ultrapassa. Poderíamos afirmar, e aqui concluo, poderíamos afirmar que em Miri e Casas Pardas, Maria Velho da Costa escreve sentidos diversos em uma técnica formal correlativa. Na figuração de suas personagens, exibe-se em toda sua complexidade e atrativo a renovação da forma romanesca do século XX, da qual a narrativa portuguesa desse século e do seguinte vem só o cidadão especial. E aqui estão as minhas referências. É isso. Obrigada. Muito obrigado, Gisele. Nós combinamos, né, Raquel, de deixar para o final os comentários, a gente faz um debate entre todos os trabalhos, tá? Então, só seguindo, então. Agora, a gente vai ouvir o Marcos Vinícius Caetano da Silva, que vai falar, o trabalho dele é um romance histórico sobre 1974, crônica do Cruzado Osby de Augustina Bessa Luiz. Então, boa tarde, boa tarde, Marcos. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Tudo bem. Olá a todos, saudações. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou Marcos Vinícius, eu sou doutorando do Programa de Pós-Graduação em Literatura da Universidade de Brasília. O trabalho que eu vou apresentar aqui para vocês é um pouquinho das minhas prematuras conclusões, né, que compõe a análise desse romance que integra o meu corpus na minha tese, que é constituído pelo romance da Agostina, o Crônica do Cruzado Osby, o Choriro, do Ungolene Bacacossa, o Tumbo Sambicano, e o Feitiço da Ilha do Pavão, do brasileiro João Paulo Ribeiro. Tento analisar todos uma perspectiva de romance histórico, de integração à história do Império Colonial Português. e como o romance Crônica do Cruzado Osby é focado na Revolução, no antes e o depois da Revolução dos Cravos, eu pensei que seria muito interessante de trazê-lo aqui a essa discussão, ok? Então, muito obrigado a vocês por aceitarem o meu trabalho, muito obrigado a Abralique por essa oportunidade. Boa parte da minha fala será lida, então, gostaria de saber se o áudio está ok, se dá para vocês me entenderem direitinho. Muito obrigado. Vou começar, então. A obra Crônica do Cruzado Osby, de 1976, escrita pela editora pela escritora Agostina Bessa Luiz, é dividida entre o passado rememorado pelo documento que dá título e o presente em constante transformação em razão da Revolução de 74. Se caracteriza de maneira a aproximar o passado e o presente, um ato que não só configura a forma do romance, mas também possibilita a figuração do movimento histórico. Trata-se, pois, de um romance histórico. Por ser capaz de figurar o tempo histórico passado, a forma do romance histórico, como evidencia o filósofo húngaro Jorge Lucas, possibilita um diálogo com o presente da escrita e a projeção de um futuro. Em suma, seria uma grande e verdadeira história do presente, a qual envolve a consciência do autor em relação ao seu tempo e à vida social. Não bastando as raízes sociais dos personagens, sua escolha e composição no romance histórico faz emergir a totalidade histórica e seus graus críticos. Os personagens ascendem da cotidianidade e voltam a mesma um movimento que destaca elementos importantes na história dos homens e seus momentos críticos da formação nacional. Essas mesmas forças são importantes para situar o escritor no seu tempo e numa classe social, mesmo se oscilantes quanto à sua permanência na história dos homens. nesta, de maneira totalizante, as forças de oposição são elementos relevantes às fases da história da luta de classes em seus variados graus. No caso do romance em questão, Crônica do Cruzado Osby, as situações particulares são convertidas em conflitos históricos de maneira a refletir particularmente sobre a transformação de uma nação dependente de um pensamento colonial e de uma nação que tenta se reencontrar após esses conflitos. A percepção da mudança de um povo e seus pontos decisivos permite o conhecimento da história e sua estreita conexão com a base ontológica dos acontecimentos. Trata-se de história viva em que o passado continua repercutindo no presente em sua maneira totalizante e dialética. A presença de três famílias o Jeremias os Aurelianos e o Silva permite visualizar as várias etapas de percepção da mudança histórica pelo viés português. No caso dos da família do Jeremias que vivem no campo o viés proeminente das descobertas promovidas e uma viagem do campo à cidade permite em particular aos olhos do professor Jeremias o pai o conhecimento da vida real. A crise no campo não deixava de ser sentida mas era disfarçada pelo regime de Caetano. A ciência alimentava as fantasias do imaginário do pai algo que tem grande conexão com a teorização de maneiras a justificar a relação entre Portugal e suas colônias africanas. Sua mulher Isabel Jeremias assim o fazia de maneira que sustentava suas leituras solitárias. O casal de aparência um tanto artificial manifestava certo desconhecimento um do outro ao exilar suas lógicas trabalhistas e provincianas. A estrutura da família no entanto mantinha a cultura comum desde Isabel e Jeremias costumes que não permitiam a liberdade interior de seus integrantes. Uma fala de Jeremias é possível verificar. Abre citação. Já a vossa mãe se aborrecia comigo. Acho que sempre fui colonizado pelas mulheres a maneira portuguesa. Descobre-me e depois abandona-me. Fecha a citação. Trata-se de uma figuração não somente dos tempos áureos do Império Português movidos pelas descobertas em terras estrangeiras mas também de um elo de dependência familiar que permaneceu até o 24 de abril. Por isso que a descrição do ato sexual como algo violento e obscuro traduz o anseio pela transformação mas a consciência carente de experiências não lhes permitia enxergar isso ou como coloca o teórico Eduardo Lourenço a impossibilidade dos portugueses se compreenderem quanto realidade histórica tem grande conexão com a auto-imagem de Portugal outro exemplo nítido setar no núcleo do Jeremias o confronto de um genuíno Jeremias Antenor e o afilhado do pai Camilo dá a entender a submissão que traduz a revolução como uma afronta assim considero Antenor abre estação eu dormi sempre em lençóis lavados e comi nas horas certas tu não tu usava os meus fatos velhos e mesmo isso já era uma regalia pois eu podia vendê-los a um adelo ou oferecê-los a outro a revolução feita por ti está ameaçada de ficar cristalizada na reivindicação se a maioria se exprimir pela reivindicação chega de pressa a acordo pela satisfação dos seus prejuízos e a revolução acaba por aí por isso as revoluções são breves enquanto dependerem da oportunidade de se fazer justista o ressentimento é um mau condutor do espírito revolucionário inclui-se até na sua inibição sabes uma coisa? o verdadeiro revolucionário não se preocupa com uma sociedade mais justa mas em mudar as estruturas isso tudo deve ter começado por uma carência de conflitos normais de culpa a culpa se não é distribuída nos pequenos fachos cotidianos torna-se obsessiva produz um acesso tão irresistível como um culto os homens que se aliaram num processo prático e doutrinal quem são eles? intelectuais ativistas românticos instrumentos de proteção de uma transição administrativa não exatamente subversivos mas apenas desobedientes o espírito militar prevalece por cima do desafio revolucionário e repara todo o complô seja qual for a técnica política e a doutrina de fila baseia-se numa língua mãe que é uma mensagem de culpa fecha a citação a relação entre colonizados e colonos traduzida pela secção de cidadanias pode ser compreendida pela suspeição de antenor no que Camilo iria na ocasião da revolução das relações inverter o julgo a seu favor o que é uma forma de desqualificar a importância da revolução em si essa era a estratégia para perpetuar a dependência entre Portugal e colônias fato que atrasou a descolonização a cultura provinciana invocadora dos valores tradicionais portugueses foi propícia a essa paralisia de padrões sociais e econômicos portugueses como pontua o teórico Kenneth Maxwell por isso a cidade é o grande palco para os efeitos da revolução de 74 se em comparação ao provincianismo que deu tom ao início do estado novo de Salazar essa premissa é verificada na seguinte passagem abre estação havia flores à beira do caminho flores um pouco caídas em estado selvagem mas que Isabel preservava sempre guardando as velhas sementes de ano para ano de repente a atmosfera fizeram-se tensa a política ocupava todo o horizonte humano fecha estação a narração em meio natural e pitoresco é interrompida dando lugar aos rumos da história a partir da ação política porém abre estação toda essa gente cometeu a vulgaridade de se incomodar com a revolução mais pelo fato de ela os ignorar do que porque ela realmente os podia perder tinham levado muito tempo a compreender que toda a mansidão anterior não passava de uma anemia intelectual e moral e a pressa que se seguiu em desenvolver uma ação que se proclamava original queria exatamente dizer que o continente se achava esgotado e que estava a braços com uma civilização vazia e desproporcionada fecha estação a debilidade histórica se torna perceptível nesta fala de Jeremias abre estação estava tudo podre disse o pai com uma entonação despeitada um regime em ruínas onde os velhos se tinham tornado caricatos a custa de serem prudentes ninguém nos garante que a situação se deteriore fecha estação nessa parte é possível entender o fluxo histórico que a revolução ocasionou o velho e o novo se consolidam Jeremias reconhece a decadência do modo como Portugal se pensou até então e Antenor reconhece a modernidade cujo paradigma se contrasta a idealização do mundo em visão masculina com a realidade se a crença de um império alimentada pelas paixões do passado ilustrado pode ser percebida na família dos Jeremias é na família dos Aurelianos que ela se consolida na forma de Estado também habitantes do perímetro rural os Aurelianos de ascendência Fidalga assumiam cargos no funcionalismo público e tinham grande relevo social além de serem conhecidos como cultos eram lembrados por compor o exército e o judiciário orgulho e soberania eram valores que ligam os Aurelianos a Portugal porém dentro do projeto do Estado Novo o militarismo é outra forma de extensão da subalternização que reforça o papel do projeto o domínio do Estado Novo em Portugal possível pela recuperação econômica proposta e efetivada por Salazar tinha como célula social de base a unidade familiar relacionada a moral e aos costumes além disso também o apoio dos demais setores de economia e sindicatos se em 1960 os movimentos de libertação na África estavam atuantes o investimento no contra-ataque português nas colônias era um dos maiores problemas de uma época em que a liberalização da economia não estava correspondendo com a modernização requerida ao país o domínio ultramarino havia se tornado uma ameaça e o conhecimento desta verdade era possível pelo conteúdo televisionado que apesar da censura permitiu o contato com outras realidades e as guerras pela libertação das ex-colônias outro golpe foi realizado pelas forças amadas contra o regime ditatorial e elas regeram o país nos dois anos seguintes até a formulação da nova constituição de 1976 ao ganhar força popular o movimento adquiriu caráter de revolução em meio às lutas de libertação o personagem Agostinho Aureliano migra para a África de modo a provar desse sentimento abre estação ao fechar-se em África como ele dizia Agostinho estava a viver a autêntica censura de sua primeira juventude e que era não resistir ao medo que a mãe lhe inspirara com toda sua tremenda respeitabilidade a África representava o mundo da infância com o qual tinha de explicar-se havia nele ofensas explorações combinados favores e alguns vícios mas nada que pudesse representar-se pelo sentimento do vergonhoso colonialismo respondia a ideia verbalizada de obscenidade o conceito de obscenidade tinha mudado Sófocles não poderia fazer uma tragédia de seu édipo mas um português também não do seu complexo colonial fecha a citação aqui a gente pode perceber que o Agostinho Aureliano está imbuído desse novo Portugal nascendo após a revolução 174 A vida longe da mãe Piedade Aureliano se mostra um modo de desfrutar de um ambiente livre do desejo de acúmulo dela abre a citação Piedade Aureliano ocupada como andava sempre com a sua grande casa cheia de coisas que precisavam de cuidados como as pratas os cobres os móveis indoportugueses não reparava na extrema escassez em que vivia a gente da população à sua porta era esmoler certo mas isso fazia parte de seu capricho de agir não exatamente num dever cívico e humano com a revolução não logo ao princípio mas refletindo seus próprios sustos a responsabilidade pareceu-lhe estranho estar tão isenta de sofrimentos miseráveis por direito da sua classe fecha a citação o sociólogo português Boaventura de Souza Santos declara que o desequilíbrio português em seu colonialismo será pelo excesso de colonialismo pelo seu déficit de capitalismo sendo os aurelianos um grupo genuinamente burguês a sua matriarca pratica a lógica aqui mencionada mas sentir em longo prazo a realidade das transformações quando se pergunta a prestação o que é uma senhora aquilo que se dissera dos nobres que tinha criado uma acessibilidade desconhecida do povo lentamente formada no desejo de exceção dizia-se dos portugueses divididos da sua classe usando a injustiça para com seu próprio sangue suportando as ideias falsas e os governos viciosos para engrandecerem a sua herdade eles tinham se tornado funestos apesar da sua pequena integridade laboriosa fecha estação esta era inspirada nos livros de Samuel Richardson em especial Pamela Andrews abre estação a sua virtude triunfava de maneira mais apologética mais econômica do que outras eram capazes utilizando o vício piedade orelhano achava que Pamela merecia bem o nome e a fortuna e que ao tornasse mulher considerada produzia a única liberdade que podia ser lhe ortogada a de medir-se com as forças patriarcais por meio da subvenção que ela lhes concedia fecha a citação a real condição da mulher na sociedade patriarcal portuguesa é revelada piedade após a revolução na qual a mulher assume importante papel na organização das massas de acordo com a obra que é analisada por ser viúva e pertencer a um grupo privilegiado a Aureliana se vê submissa a relação de dominação e submissão ao seguir a seguir ao tratar do jornalista Josué Silva que é um dos membros dessas famílias na verdade essa parte dos três grupos familiares pertence aos pequenos comerciantes o pessoal de situação mais simples o jornalista Josué Silva se intitulava imageticamente como defensor das mulheres o narrador ele revisita as origens da guerra do sexo de maneira a verificar sua conexão com a história da humanidade e da organização econômica dotada de razão mágica em suas origens o caráter sagrado da mulher é referido como o elemento que é capaz de reconhecer a vida como força criadora diz Josué ao conversar com a tenor Jeremias que abre citação a ação política pertence a razão mágica fecha citação enquanto que associa argumentos de razão prática ao sexo masculino a disputa dialética entre colonizador e colonizado pelas margens da alteridade fez com que o processo de colonização portuguesa tornasse a penetração sexual territorial e racial ligados entre si registrar tais impasses de maneira singular em crônica do cruzado osbe que também é o título do livro a ser escrito pelo jornalista Josué consiste numa forma de repensar o passado ao destacar esses aspectos particulares da colonização portuguesa em suas palavras finais o dito de Agostinho data de 7 de maio de 76 diz abre a citação se quando eu morrer não tiver convencido ninguém é porque a vida foi um êxito fecha a citação a breve figura de João Daniel Aureliano apresentado como mentiroso durante a infância e célebre diante da sociedade durante a vida adulta é narrada do seguinte modo abre a citação estava agora célebre isto é tornar-se mais dispensável para a maioria das pessoas como falava com severidade numa altura em que mais ou menos todos eram lesados pela licença ganhava o aplauso de um público que é diferente de ganhar a sua confiança a confiança não se dá a quem nos promete afinidade de opinião mas a quem serve as circunstâncias particulares de cada crise a verdade é que nessas condições não havia muito a quem demonstrar confiança fecha a citação o dilema entre verdade e ficção vem à tona quando o seu manuscrito em 25 folhas e 50 páginas revela-nos as palavras finais de Agostinho abre a citação ninguém é eternamente dócil a liberdade está não no desespero dessas duas proporções mas a constância da paixão pela igualdade dos homens que resiste à influência dos acontecimentos a influência é sempre o rebaixamento do destino humano fecha a citação fazer com que abre a citação a vitalidade de uma consciência superior capaz de alargar os seus conteúdos pessoais na psique coletiva fecha a citação fomentada pelos militares com o intuito perdão formulada pelos militares foi o intuito de Agostina Bessa Luiz na recente biografia da autora redigida por Isabel Rio Novo é dito que apesar das discordâncias de Agostina ela reconhecia a inegável mudança na sociedade portuguesa que a revolução dos cravos causou a necessidade de famílias burguesas se adaptarem à filosofia dos novos tempos nas palavras de Isabel Rio Novo é o que diferencia a obra que é analisada esses detalhes que incidem na psicologia das personagens resultam na fidelidade histórica nos moldes do escocês Walter Scott de acordo com Lukács as reflexões do narrador não são culpadas de maneira a convergir teoria e prática em sua efetividade estética o período da tomada de Lisboa pelos cruzados em 1147 foi um dos momentos decisivos para que a autonomia portuguesa fosse concretizada diante do mundo o processo de desmilitarização por outro lado parece despiro português como Mário de Andrade traduz em relação ao processo de formação nacional brasileira no seu poema Erro de Português a política tomou todo o horizonte novo e desvelou as novas relações de um tempo que requer um novo sentido à Portugalidade muito obrigado muito obrigado Marcos agradeço também aos comunicadores pelo cumprimento exato do tempo e já passamos então para a professora Ana Wertheimer que vai falar o trabalho dela tem o título História do Cerco de Lisboa de Saramago e se o passado não tivesse asas de Pepetela subversão de modelos clássicos como representação de uma narrativa pós-colonial boa tarde Ana boa tarde boa tarde professora Raquel estamos ouvindo bem certo bom eu sou a Ana Wertheimer professora do curso de graduação de letras da PUC do Rio Grande do Sul e essa comunicação tem o título História do Cerco de Lisboa de Saramago se o passado não tivesse asas de Pepetela subversão dos modelos clássicos como representação de uma narrativa pós-colonial esse trabalho constitui o desdobramento de um dos capítulos da minha tese de doutorado que teve como tema o estudo do dialogismo de Batin em três obras do escritor português José Saramago aproveito a oportunidade para cumprimentar e agradecer mais uma vez o professor Paulo Kralik que não só fez parte da banca como foi responsável pela escolha de Saramago bom na tese ao analisar os tipos de discurso da narrativa Saramagiana partindo da hipótese de que pelo fato de o escritor romper com as regras de pontuação e firmar novas convenções para o uso da vírgula e do ponto final haveria uma certa hegemonia do discurso indireto livre na transmissão da palavra do outro o que observei no entanto foi a predominância do discurso direto disfarçado pela ausência de travessão e de troca de linhas discurso esse apresentado sempre pela voz de um narrador intruso e reflexivo que exige a participação de um leitor ativo capaz de perceber uma intuação irônica e de construir um segundo sentido para o discurso no presente trabalho procuro identificar inovações do texto de Saramago que vão além da estrutura linguística ou do diálogo metadiscursivo e metaficcional do narrador em história de cerco de Lisboa do ano de 1989 o Nobel da literatura portuguesa utiliza a técnica do encaixe de narrativas ou misanabim intercalando uma narrativa pretensamente histórica a uma narrativa literária com temas e personagens que se refletem ou se repete como num jogo de espelhos para apresentar a sua história do cerco como sugere Maria Alzira Seixo Saramago cria um emaranhado de planos narrativos passado e presente verdade e erro ficção e história prespondo que os cruzados tenham se recusado a ajudar Dom Afonso Henriques na tomada de Lisboa dos Mouros o revisor de textos Raimundo Silva protagonista da narrativa ficcional acrescenta a palavra não à história oficial do cerco e a partir desse ponto são desenvolvidas duas narrativas paralelas uma no presente da ficção que trata da relação entre o solitário Raimundo e sua editora doutora Maria Sara e outra narrativa no passado cujo tema é o amor do soldado Munguene e de Oroana uma segunda narrativa que se situa precisamente no ano de 1147 data da tomada de Lisboa por Dom Afonso Henriques como citou Marcos Vinicius anteriormente cito um excerto de história do cerco de Lisboa bem na parte em que ele e Maria Sara ele Raimundo e Maria Sara estão discutindo a questão do acréscimo do não à história oficial do cerco diz Raimundo Silva foram esses pareceres e o fato como já disse de estarem bem escritos e de mostrarem além da capacidade de observação crítica uma espécie como direi de pensamento oblíquo bastante singular pensamento oblíquo não me peça que explique mais do que senti-lo vejo foi tudo isso repito que se condensou na sugestão que decidi fazer-lhe e que é a de acrescentar uma história do cerco de Lisboa em que os cruzados precisamente não tenham ajudado os portugueses ora ora pela voz do narrador ora pela voz do personagem Raimundo Silva o leitor da história do cerco de Lisboa tem diante de si duas narrativas encaixadas que não apenas se entrecruzam mas cujas personagens se correspondem como se refletidas no espelho a saber o encontro entre Mogueim e Oroana é escrito por Raimundo Silva nesta segunda história extra oficial da história do cerco de Lisboa e ocorre de modo simultâneo intercalado a aproximação amorosa entre o escritor novato Raimundo Silva e Maria Sari ainda que com efeitos e motivações distintas recurso semelhante é usado pelo escritor Pepetela um dos ícones da literatura angolana em romance publicado em 2016 com o título Se o passado não tivesse asas Pepetela alterna duas narrativas a primeira nos tempos de guerra civil precisamente em 1995 e a segunda narrativa no período pós-guerra no ano de 2012 por meio de duas histórias Pepetela descreve num âmbito metafórico e crítico o processo de reconstrução de Angola as narrativas aparentemente autônomas em planos temporais distintos apresentam-se igualmente num jogo de espelhos a história dos amigos Rimba e Kazuli órfãos de guerra entregues à própria sorte nas ruas da capital angolana encaixa-se e corresponde à história dos dois irmãos Sofia e Diego este um artista plástico cuja arte expressa abre aspas a ingênua cultura do povo angolano fecha aspas como é escrita pelo próprio personagem numa espécie de desabafo e a segunda personagem Sofia uma ambiciosa sócia proprietária de um restaurante em ascensão faço aqui uma pausa para falar então sobre Sofia e Diego que nessa segunda parte da história nessa parte intercalada entre as duas histórias são irmãos ao intercalar as duas histórias independentes o escritor angolano evidencia o crescimento econômico de um país em reconstrução porém ainda marcado pela desigualdade e pela violência em artigos sobre a escrita de Pepetela o professor da Universidade Federal de São Carlos Jorge Valentim explica o momento pós-guerra abre aspas os atos de violência não só teimam em sobreviver mas também deixam uma esperança uma herança desculpa quase que irrevogável a corrupção a especulação o consumismo desenfreado a perda de valores éticos e morais o nepotismo o interesse desmedido além de outras vicissitudes que bem poderiam engrossar a lista fecha aspas essa herança da guerra de que fala Valentim está representada na obra de Pepetela por meio da protagonista Rimba barra Sofia que ao longo das duas narrativas intercaladas revela tratar-se de uma mesma personagem em dois momentos distintos então enquanto na história de Saramago são duas histórias duas narrativas paralelas com personagens distintos aqui na história de Pepetela se o passado não tivesse asas as duas histórias intercaladas são as narrativas das mesmas personagens Rimba e Cazulé que crescem e ficam Sofia e Diego essa herança da guerra de que fala Valentim está representada então repito na obra de Pepetela por meio da protagonista Rimba Sofia que ao longo das duas narrativas revela tratar-se da mesma personagem na tentativa de apagar o passado de miséria e violência a menina Rimba que teve sua família dizimada na guerra civil e que por mais de uma vez foi violentada nas ruas de Angola assume uma nova identidade que é em muitos aspectos semelhante à identidade de seus opressores Rimba torna-se então uma mulher ambiciosa Sofia que torna-se proprietária de um restaurante um restaurante em ascensão e tenta sem sucesso aproximar-se da elite angolana um restaurante um restaurante um espaço simples um restaurante simples mas com uma comida muito sofisticada graças aos estudos de Rimba e nesse restaurante a elite um grupo de jovens da elite angolana frequenta jovens da elite do petróleo e Sofia tenta aproximar-se deles Rimba então a jovem Rimba substitui o nome Kimbo de seu povoado por um nome estrangeiro Sofia e adota também o sobrenome Moreira Cazulé é convencido pela amiga Rimba de fazer o mesmo e o menino muda-se com ela para um apartamento alugado oficialmente reconhecidos como irmãos Sofia e agora Diego deixam o abrigo em que viviam com a promessa de abre aspas se ver muitas vezes fecha aspas entretanto na tentativa de apagar o passado a personagem central abandona aqueles que a apoiaram cito um excerto do desculpe cito um excerto da obra então do Pepe Tela Sofia nunca mais pôs o pé no lar e deixaram as missas de domingo Diego aparecia de vez em quando para visitar os amigos e desculpar a irmã anda sempre muito ocupada todos sabiam era mentira nesse acerto também tem um um exemplo de discurso direto livre indireto livre desculpa é pelo olhar do amigo Casulé ou do irmão Diego que que constituem a mesma pessoa na ficção que o leitor compreende a duplicidade da personagem central e a sua transformação ao longo das duas histórias encaixadas para a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro Carmen Lúcia Seco a proposta dos textos literários de Pepe Tela a partir de 1990 é exatamente denunciar a tentativa do povo angolano de apagar um passado recente de guerra e destruição quer seja a denúncia de Saramago de que o interesse econômico tenha prevalecido ao religioso na motivação para as cruzadas ou quer seja a crítica de Pepe Tela sobre a tentativa de apagamento de um passado inglório ambas histórias são contadas de forma não linear por meio de narrativas encaixadas recursos que podem caracterizar uma escrita pós-colonial Segundo Helena Brighioni na Universidade do Minho em Portugal constituem o lexico das epistemologias pós-coloniais palavras como orientalismo subalternidade diferença e alteridade hibridismo cosmopolitismo mundanidade realismo mágico maravilhoso Brighioni manifesta que os estudos pós-coloniais culturais e literários se amoldam em formulações conceituais ideológicas que abre aspas nem sempre se fundamentam nas condições históricas sociais políticas que dizem respeito às intervenções artísticas fecha aspas para a autora o exótico pós-colonial representa uma intersecção política e estética que se estabelece nas manifestações tanto culturais quanto literárias na literatura portuguesa por exemplo o Saramago não é o único a apresentar novidades em relação à estrutura linguística ou ao estilo da prova da prosa romanesca a partir da segunda metade do século XX segundo Saraive Lopes na década de 70 os escritores Virgílio Ferreira e José Cardoso Pires experimentam estruturas inéditas na década seguinte Antônio Lobo Antunes Lídia Jorge e Almeida Faria também contribuem com inovações à escrita literária de Portugal o estilo peculiar de Saramago que busca aproximar a rigidez do texto escrito a espontaneidade da fala resultando em um discurso fluente surge portanto em meio a outras formas também originais de ficção de volta a análise de Helena Brugioni abre aspas é impossível não reparar no sodalício ou na associação mais ou menos consensual ou mais ou menos produtiva que os estudos pós-coloniais vão estabelecendo com as diferentes literaturas e autores do continente africano fecha citação esse continente africano compreende países de língua inglesa francesa e portuguesa por isso o interesse deste trabalho em relacionar de alguma forma a escrita de Saramago à escrita de Pepetela ou o cânone ocidental de um possível cânone das literaturas pós-coloniais embora a relação entre os dois textos pareça limitar-se a recursos narrativos como a narrativa encaixada e alguns recursos linguísticos ambos devem ser analisados tanto pelo viés estético quanto pelo viés político que aponta para temas de marginalidade diferença alteridade próprios das narrativas pós-coloniais agradeço obrigada obrigada Ana seguindo então professor Gerson está por aí estou aqui sim então é um prazer oi está dando para ouvir bem então agora o professor Gerson Luiz Rony vai falar o título do trabalho dele é romance com a China sobre noturno em Macau de Maria Dina Braga bom antes de mais nada boa tarde para todos os meus companheiros de mesa não é então com trabalhos excelentes e quero também agradecer a professora Raquel Trentin ao professor ao professor Mauro Mauro Dunder ao professor Paulo Kralik não é pela pela aceitação do trabalho mas principalmente agradecer por uma coisa de resistência a gente cada vez mais perde espaço da literatura portuguesa nas universidades então a gente de alguma forma tem que encontrar recursos para continuar mantendo acesa essa chama se eu por acaso cair eu já caí três vezes aqui vocês por favor me aguardem que eu volto bom esse texto se chama romance com a China sobre o noturno em Macau de Marião de Nabraga que já é uma longa história esse texto em 20 de dezembro de 99 Portugal transferia definitivamente para o governo de Pequim o controle sobre o território de Macau encerrava-se na história portuguesa o ciclo do império estabelecendo-se um conjunto de ações políticas culturais e linguísticas concentradas na absorção pela China dessa região singular na qual a língua portuguesa está presente desde o século XVI nessa perspectiva a literatura feita em língua portuguesa sobre esse enclave lusófono impõe-se como elemento privilegiado da interlocução entre Portugal e a China pois esta literatura sempre demonstrou um acentuado interesse de leitores e autores pelas culturas do Oriente principalmente por aquelas criações ficcionais que transfiguram a presença lusitana na Índia na China no Japão no Timor e em outros quadrantes do Extremo Oriente esse olhar sobre trocas culturais marcadas pela aproximação diferença ou indiferença consiste numa espécie de pauta sobre a qual Maria Ondina Braga realiza a produção das suas narrativas ficcionais com base nesses elementos o romance noturno e Macau conforme conforme Ávila transfigura a decadência imperial portuguesa numa visada que privilegia cito o texto cito o autor numa visada que são no âmbito de uma civilização patriarcal foi redimensionada uma questão de mulher também a trama romanesca se inscreve segundo Ávila a história portuguesa dos anos 60 do século 20 marcados pela integração de Goa à Índia a gente não pode acontecer que Portugal teimosamente vai ser o último país a sair da Índia os ingleses saem em 51 e Portugal fica até 61 quando Portugal entrega ao governo indiano a posse de locais como Goa de Idamau marcados pela integração de Goa à Índia pela obstinação sangrenta em manter as colônias africanas e pela transferência da administração lusitana de Macau para o governo de Pequim do ponto de vista das interações entre línguas e culturas o romance enfatiza as ações de três personagens femininas docentes de um colégio o colégio Santa Fé de Macau Esther Gandora e Xiao Hewa a portuguesa Esther é a protagonista professora de língua inglesa que ensina em Macau depois de ter passado por Goa simbolicamente Esther não está a serviço da preservação da cultura portuguesa no decadente território pois ensina inglês língua do novo imperialismo capitalista conforme sublinha Ávila a Goesa Gandora é professora de língua portuguesa e contempla-se como portuguesa e deseja intensamente a continuidade da presença lusitana na Índia e na China mas jamais será aceita pela cultura na qual foi criada barra colonizada fugitiva chinesa Xiao He Wa ensina mandarim as alunas portuguesas do colégio Santa Fé e não disfarça a sua repugnância pela corrupta colonização lusitana bem como rejeita a cultura chinesa por também julgá-la injusta com os mais necessitados na textura ficcional as mulheres são vítimas mas também são agentes de um império na fase final da sua agonia a narrativa sublinha a ruína do império por causa das suas bases frágeis contraditórias e desumanas incluindo aí a submissão das mulheres o noturno é uma metáfora do fim de natureza elegíaca e fúnebre que se opõe ao imaginário imperial português não é? a própria epígrafe do romance ela já encaminha o enredo para essa construção cito a epígrafe extraída de um poeta chinês chamado Aixing nascido em 1910 na província chinesa de Zheijian se parto do presente não consigo encontrar a minha sombra fecha aspas o que sinaliza mais uma vez para uma escrita da memória e do encontro com o outro a abertura e curiosidade interseccionam-se também com o nosso profundo anseio de preservar o mistério do outro seus enigmas e fantasmagorias dos quais dependem a impossibilidade humana de compreender plenamente ou mesmo de se interessar o núcleo do romance estrutura-se no conjunto de personagens femininas circunscritas a uma encruzilhada de culturas cujo elemento compartilhado e que de certa forma se aproxima consiste no fato de que são imigrantes exiladas diaspóricas e de alguma forma empurradas para Macau esse núcleo ou trindade feminina é composto pela portuguesa Esther pela goesa Gandora e pela chinesa Xiao são personagens que transfiguram não só condições femininas distintas mas para utilizar praticamente uma observação simplória o encontro entre o ocidente e o oriente bem como as tensões e os encantos que daí decorrem acerca disso cito Luciana Silva Bezerra que afirma abro citação da Luciana que tem uma tese magnífica sobre a Maria Ondina Braga e que eu descobri que depois do que ela escreveu e da varredura completa que ela fez na obra da Maria Ondina Braga ninguém precisa dizer praticamente mais nada sobre a Maria Ondina Braga que é realmente um trabalho redondo impecável Esther portuguesa leciona inglês Gandora goes goesa leciona portuguesa e Xiao chinesa leciona chinês há ainda a personagem da mestra de estudos Rosa Mística que ao lado da triade citada forma com ela perfis de mulheres envoltas em um halo de mistério por partilharem todas de algum segredo individual Esther nutre uma espécie de amor platônico pelo chinês Lu Xi Yuan e dele guarda uma carta escrita em ideogramas chineses que jamais será decifrada que é o encanto do romance de alguma forma Dora segundo Mr. Mendo mantém uma relação amorosa interdita com um homem mais jovem e a chinesa Xiao com suas idas periódicas a Hong Kong vai ao encontro de um possível padrinho entre aspas ou seja a relação que jamais foi confirmada e que configura se segundo Esther como um mistério toda ela a chinesa e Rosa Mística por sua vez possui uma origem desconhecida sobre essa perspectiva espacial descortinada pela excelente reflexão de Luciana Bezerra da Silva a ação do romance ela transcorre não só pelas ruas e bairros ou pelo porto de Macau mas principalmente na casa das professoras nas quais intrigas fofocas vigilâncias cerceamentos encontros e desencontros vão ocorrendo a casa das professoras onde funciona o colégio assume metonimicamente a função de ordenamento da vida social colonial nesse local cravado entre aspas sobre águas ácidas o silêncio é sepulcral rompido frequentemente pelo som de um radinho da companheira de quarto de Esther a chinesa Xiao a única que possui tal objeto aí vocês observem que em termos de enredo estou pulando aqui um pedaço em termos de enredo a principal focalização é obviamente das vivências de Esther professora portuguesa que ensina inglês nesse colégio de religiosas de Macau colônia portuguesa não é em 66 que é o período em que transcorre não é o enredo do romance né e uma das portas de acesso da fechada China para o ocidente Esther se sente atraída e apaixonada por um belo jovem Li Yu San do qual sabe apenas o nome sem consumar ou dar asas ao desejo que a fustiga os dois não se entendem ela não fala o cantonês ou o mandarim e ele sorri enigmático diante do desencadear de palavras portuguesas dessa impossibilidade entre os dois surge uma enigmática carta nunca lida nunca decifrada de conteúdo apenas intuído não é no qual Luciana da Silva Bezerra alude a ecos bíblicos e realmente são muitos essa intersecção do discurso de Marião de Nabraga com os textos sobretudo com o livro de Esther do Antigo Testamento os ecos bíblicos que o romance apresenta mencionando que a Esther do romance de Marião de Nabraga é cito Bezerra da Silva aquela cujo nome de origem persa significa estrela e como a sua congênere bíblica é uma exilada mas é também um elemento de ligação entre a diáspora exilada e o país anfitrião como tal ela hesita entre o desejo de se unir com o outro enquanto se empenha em preservar implicitamente e até metafisicamente a noção de diferença fecha aspas esta é Esther é curiosa mas incapaz de infringir padrões morais religiosos e sociais que a levem a decifrar a carta que ela recebe de Lucia acerca dessa curiosidade ao chegar ela não vai morar imediatamente no colégio das professoras mas for a viver num bairro de má fama e popular que é o Sankyu bairro tipicamente chinês nos três primeiros meses em que ela está atuando em Macau ao final de cujo período por ordem da madre superior ela se recolhe ao colégio se recolhe à escola abandonar a Esther o Sankyu de maleta na mão numa tarde fria dos fins de dezembro o sapateiro deveria ter avisado o tocador de flauta tocador de flauta é o Lucian porque ele lá estava a despedir-se a carregar-lhe a mala a procurar um triciclo ficar então a saber como ele se chamava ficar a conhecer o nome e o doner nem muito mais havia nunca de lhe conhecer que desvendar o mistério de quem quer que seja é de certo modo desuni-lo quase como decepá-lo os que o há de Macau membros cotos monstros seres a quem a vida impiedosamente despedaçara para lhe arrancar a alma haviam de se conhecer Esther e Siyu Yan de um jeito quieto e quente como se conheciam entre si as estrelas das constelações é uma pergunta no quase miserável a regurgitar de gente no genuíno misterioso bairro chineso Sankyu acontece esse encontro entre Esther e Lu Siyuan o que a data cita o romance o que a data fazia sofrer Esther relacionava com os aposentos dos seus primeiros tempos de Macau no bairro chinês antes de ter vindo ensinar para o colégio Santa Fé aliás ao contratá-la a mestra de estudos fora bem clara professora nossa não mora no Sankyu lá no Sankyu morava num amplo assoalhado de tábuas carunchosas e reposteiros de miçanga no bairro chinês e por baixo o sapateiro que não batia a sola o seu solidó ao ritmo dos pontos da sovela de osso lá e aí os grifos são meus lá é que conhecera o sobrescritor daquela ilegível e inefável omissiva sim era isso a dor provinha daí a saudade ele aparecia aos domingos pela tarde e tocava flauta indiana na loja do sapateiro tocava uma musiquinha doce triste também tocava e aí ela se pergunta né tocava para ela ouvir lá em cima do quarto o primeiro contato efetivo por assim dizer de proximidade paradoxalmente distante ocorre através da carta furtivamente recebida de Lúcia em um de seus passeios cujo conteúdo será para ela sempre um mistério interdito pela própria vontade e pelo afera com Zacarias oficial do exército português que tenta fazer de tudo para conquistar a portuguesa então na verdade aqui só para explicar um pouquinho né ela tem um interdito em relação a carta que também é um um pequeno casinho que ela tem com um oficial do exército português que é o Zacarias que a a corteja não é isso estabelece para Esther um interdito em relação a carta que poderia de alguma forma colocar tudo por água abaixo mas ela não tem coragem de dar o passo e aí cita o romance uma noite bem escura nem estrelas no céu nem sombras de mamoeiros pelo pátio e a casa calada desatando o laço quebrou o selo sustinha a respiração ofegante vamos que as colegas escutem o tudo ali se escutava tabique de cana quando não uma esteira por parede ia desenrolando a folha perfumada de papel de arroz ia estendendo na mesa dos livros iam ressaltando do fundo branco os ideogramas a tinta nanquim como um baixo relevo linhas irregulares a prumo linhas deitadas e paralelas em pauta de música e arcos e ângulos e asas uma arquitetura um templo de nove pisos e nove vezes nove empenas a prescrutar os ares um bosque de bambus depois da chuva a ligação de ester e luciã vai rompendo aqui e ali como fleches narrativos mas nunca se chegará a saber em termos de romance o grau ou a profundidade da relação entre os dois ele é marginal pois está em macau como refugiado da china comunista no caso específico do enclave português o jovem não sabia ester sabia disso em uma situação não é de se relacionar com uma metropolitana o colonialismo português e o salazarismo que também ela chegava com a sua moral baforenta e mofada existiam limites de classe de língua de raça de posição social que não podiam ser violados por homens e principalmente por mulheres quem estava no ultramar estava como dizia o discurso a serviço da colonização e do império ficção de uma ficção como lembra sempre a oportuna lição de Eduardo Lourenço no labirinto da saudade já estou caminhando para o final em geral em geral a língua é o âmbito do nós não é o caso de noturno em macau aqui a língua seja ela o português o cantonês ou mandarim impõe-se como responsável pelo afastamento entre as personagens na trama do romance o mais claro exemplo é a carta cheirosa na carada mas jamais decifrada roça nula est diriam os latinos a rosa não é nada mas pode possuir como símbolo todas as virtualidades possíveis acerca da língua como elemento de afastamento intercultural retomo o que fala minha mentora em relação a Marião de Nabraga que é a Luciana Bezerra da Silva a protagonista do romance seleciona uma língua estrangeira que não é a dela nem a do local em que vive mantém diálogos com Xiao em inglês e termos nessa língua aparecem no relato assim como em chinês também o tecido discursivo e noturno em Macau reflete a ambivalência e a diversidade linguística de Macau o espanhol da porteira do colégio o português de Esther o português de Dora e das Freiras o idioma falado pelos chineses ou macaenses que não sabemos se trata-se do padrão mandarim ou de muitos outros dialetos existentes como o cantonês por exemplo a Babel de noturno em Macau aponta para a realidade do próprio território o quatro o quatro o número é um dos números da totalidade na alquimia e também na cabala judaica passados quatro anos Esther volta a Portugal volta como veio só com a pequena maleta e a gabardina colada ao corpo friorento no porto de Macau por fim no último encontro entre o jovem chinês e Esther o silêncio que perpassa todo o romance é quebrado por uma precária troca de palavras num cantonês e num mandarim rudimentar através das quais Esther lhe diz que parte e o olhar e o olhar de Lu e o Sam é um olhar tristemente resignado como os desenlaces de um fado triste que toca para ambos a carta permanecerá uma incógnita impregnada de uma vontade de leitura tardiamente arrependida na partida e aí cito o romance já caminhando para a coda para o final e coisa que até aí jamais lhe sucedera Esther agora confrangida por não conhecer o conteúdo da carta por não saber por exemplo como ele a tratava lá por escrito chamar-lhe a querida escolhida do meu coração românticos os chineses românticos mas também por demais discretos para exporem os sentimentos muito menos em papel e tinta traço a traço o muito que ele chamaria digamos seria um nome de pássaro ou de flor os dois ali cismativos haver partir o último junco a carta aberta a bom bordo retratada na água a carta a cana do leme a cortar-lhe as linhas a prumo de baixo para cima da direita para esquerda tão fácil afinal tão feliz a carta o cuidado dos dois lá longe na carta que rumava a rente ao resto da noite no dia da sua volta para Lisboa Esther fica a saber quase a sair que um jovem chinês se jogara do alto das ruínas da igreja jesuítica de São Paulo hoje patrimônio da humanidade que ardeu em 1835 teria sido Lu Yu Xia o romance não registra fica o silêncio mas deixa entrever parece ser o apagar das lanternas chinesas para os dois para Lu e para Esther mediados pelo Esther tor de um império que agonizava e que nunca havia passado se nós formos analisar friamente de uma mera colônia que foi Portugal em termos de base para minha reflexão eu me baseio muito obviamente na autora mas também nos estudos do Henrique Manuel Ávila da Luciana Bezerra da Silva que tem uma tese impressionante para quem se interessar por Maria Ondina Braga eu até confesso que é uma tese da qual eu faço muita propaganda porque eu fui banca da tese então eu tive que me defrontar com um trabalho que foi realmente assim um trabalho muito raro magnífico do ponto de vista de uma pesquisa que conseguiu cercar Maria Ondina toda também exploro David Brockschaldo sobre a revisitação de fantasmas imperiais e também uma das minhas amigas e mentoras que tem um mérito enorme nos estudos sobre o Oriente as representações do Oriente na literatura portuguesa que é a professora Mônica Simas da USP com um livro que é Marcas do Destino Macau e a Literatura em Portuguesa e de alguma forma esse meu gosto nos últimos tempos pelo romance com a China vem muito do contato com a Mônica e das coisas que ela faz tenho dito muito obrigado Muito obrigado Gerson já já nós vamos então conversar sobre sobre o trabalho estamos nos encaminhando para o final acho que a gente quer dar um aviso infelizmente o professor Mauro está com uma labirintite que o impede de estar aqui com a gente agora então ele vai fazer o possível para se juntar a nós amanhã na apresentação da manhã então seguimos com a Samula Borges Canilha que tem o trabalho Rastros da Dominação Colonial em Vermelho de Mafalda Ivo Cruz e Luanda Luanda Lisboa Paraíso de Jamília Pereira de Almeida boa tarde Samula Oi não estava conseguindo desbloquear meu microfone então boa tarde eu estou muito feliz de poder participar de uma mesa com tantas pessoas conhecidas e queridas tanto hoje quanto amanhã e então eu sou doutoranda aqui da PUC do Rio Grande do Sul em Porto Alegre sou orientada pelo professor Paulo Ricardo mas já fui orientada pela Raquel também durante a graduação e a minha pesquisa no mestrado e agora no doutorado é sobre a obra da Mafalda Ivo Cruz então hoje eu tento fazer uma relação dela de uns romances dela com o de outra autora então como professor disso o nome do meu trabalho é Rastros da Dominação Colonial em Vermelho de Mafalda Ivo Cruz e Luanda Lisboa Paraíso da Jamília Pereira de Almeida eu vou começar então apresentando as autoras e os romances e depois eu fiz algumas anotações que eu vou lendo então então a começar pela Mafalda Ivo Cruz ela é uma escritora portuguesa nasceu em Lisboa no final da década de 50 ela tem formação em piano clássico o que é importante para a obra dela porque vai interferir na forma e principalmente no ritmo da escrita dela a sua obra é uma obra em prosa majoritariamente romanesca ela vai ter alguns contos e algumas coletâneas mas na minha leitura os contos não fazem jus da grandeza dos romances ela já recebeu alguns prêmios eu menciono alguns então em 2012 ela recebeu o Pain Club de ficção para o rapaz de Botticelli depois em 2003 o grande prêmio de romance e novela da Associação Portuguesa de Escritores por Vermelho e depois em 2017 ela foi indicada de novo a esse prêmio pelo Pequena Europa a primeira publicação dela foi em 1995 com um rec em português e a mais recente foi o Pequena Europa que é de 2016 a obra dela vai se caracterizar pela desconstrução narrativa pela ruptura formal pelo entrecruzamento de tempo e espaço de diferentes fósseis o Vermelho então que é o romance que eu trago ele vai tratar então de uma recuperação que é empreendida pelo protagonista narrador o Tito que ele vai então recuperar a história da própria família então ele vai retomar desde a realidade do tataravô Amadeus que é um colono português em Cabo Verde e vai chegar então até o presente até ele próprio num ponto em que ele decide que a genealogia da família se encerraria então essa memória coletiva que ele vai trazer ela é mediada transmitida por diferentes pessoas calcada em objetos diversos e apesar de a memória ser o que eu tenho trabalhado o que vai me importar aqui dentro dessa memória vai ser a violência que atravessa ela e como em algumas relações essa violência vai ser de cunho racial e vai ser calcada na opressão do colonizador sobre o colonizado depois a Dja Emilia então nasceu em Luanda em 82 mas ela é considerada uma autora portuguesa porque ela cresceu nas arredores de Lisboa e ela inclusive vai estudar nas universidades de Lisboa e vai se tornar doutora em teoria da literatura pela universidade de Lisboa alguns autores então vão colocar ela como uma autora que ocuparia um entrelugar nas literaturas de língua portuguesa pensar ela é anglona ela é portuguesa é uma discussão que eu não vou entrar mas que acho que cabe em trazer então em 2018 o Luanda Lisboa Paraíso recebeu o prêmio literário fundação Inês de Castro e depois em 2019 o prêmio literário fundação Essa de Queiroz e o prêmio Oceanos que talvez seja o maior prêmio da literatura em língua portuguesa a obra dela então vai tratar de questões de raça gênero identidade e a autora ela ganhou notoriedade depois que ela publicou em 2015 um outro romance chamado Esse Cabelo e no ano passado ela lançou mais dois outros títulos que são os mais recentes que se chamam Pintado com o Pé e A Visão das Plantas uma reunião de vários textos contos Crônicas e o outro é um romance mas nenhum dos dois ainda foi publicado no Brasil o Escabelo e o Luanda Lisboa Paraíso já tem edição brasileira então Luanda Lisboa Paraíso que é esse livro de 2018 traz a história de dois personagens principalmente o Cartola e o Aquiles que são pai e filho respectivamente que vão sair de Luanda e vão se dirigir para Lisboa nos anos 80 a fim de realizar o tratamento de correção de um problema no calcanhar do Aquiles o nome dele não é em vão é porque ele nasce com esse problema no calcanhar a mudança que a princípio é temporária vai se estender indefinidamente assim como o tratamento que vai acabar até sendo abandonado e os protagonistas vão acabar se estabelecendo em Paraíso que é um bairro de periferia que é ficcional mas que vai carregar muito dos bairros de lata que cercam a capital portuguesa então eu escolhi e trago esse romance pensando como esse abandono e essa marginalização das personagens vai refletir uma cultura que mesmo após a descolonização continua oprimindo aquele são oriundos das antigas colônias então eu começo recuperando um dos principais traços da literatura portuguesa contemporânea especialmente após 25 de abril que vai tratar de episódios da história portuguesa incluindo e tratando especialmente em alguns momentos da questão da colonização portuguesa em África os autores dessa geração eles vão se voltar para o passado recente ou não com um olhar crítico e questionador do discurso de Portugal como uma grande potência dotado de uma história de grandes conquistas dando por sua vez lugar às figuras marginalizadas essa postura é importante em seu contexto pois estamos tratando de um Portugal recém saído de uma longa ditadura a salazarista e que é enfim democrático e que vai permitir portanto que tais perspectivas abordagens sejam realizadas a Margarida Calafate Ribeiro vai colocar e aí eu cito ela que a ficção portuguesa contemporânea do pós 25 de abril e a mostrando a importância da memória não só como essencial a construção da democracia mas como seu elemento fundamental a autora vai se referir a escritores consagrados vai mencionar o Lobo Antunes o Saramago a Maria Velho da Costa do Edir Macedo Lídia Jorge mas vai também trazer autores desse hiper contemporâneo e vai mencionar então o Walter Ugumain e aqui eu acredito que ela está pensando no Walter Ugumain da Tetralogia das Minúsculas porque a obra mais recente dele já vai se afastar de Portugal e a Dulce Maria Cardoso que são autores então que vão continuar por essa linha que vão tratar da ditadura e das suas heranças e do colonialismo assuntos que estão todos imbricados então eu cito a Calafate Ribeiro de novo que vai dizer o seguinte pelas análises profundas que empreendem do Portugal contemporâneo intrinsecamente ligada à memória da ditadura que se prolonga nos nossos gestos pensamentos e políticas e pela leitura política e ideológica que vai fazendo do que foi o colonialismo em África que ainda hoje assombra de maneira fraturante o presente pós-colonial português estas obras questionam os protocolos de esquecimento sobre os quais se fundou e construiu a nossa democracia mais à procura da Europa do que de si próprio exigindo-nos uma democracia com memória esses autores então nos termos dela vão assumir uma culpa transmitida herdada uma culpa que não se consegue resolver em responsabilidade histórica envolta que está também e ainda hoje no imaginário português por uma onda nostálgica de África então ela vai destacar a geração de escritores mais jovens e aí nesse texto que eu usei ela vai pensar especificamente na obra da Isabela Figueiredo e num romance que se chama Caderno de Memórias Coloniais e ela vai dizer então que vai se destacar então esses escritores mais jovens e essa literatura que vai trazer o olhar não de quem viveu a colonização mas de alguma forma de quem carrega as lembranças de quem o fez e aí eu cito ela uma última vez a geração dos filhos da guerra colonial os filhos da ditadura os filhos dos retornados aqueles que têm uma memória própria mas de criança dos eventos que levaram ao fim do Império Português em África então a memória desses autores e desses narradores não vão ser uma memória da experiência da colonização mas eles vão vão ter uma memória que é baseada nas narrativas que são transmitidas a eles então a Mafalda Evocruz e a Djamilia Pereira de Almeida elas vão pertencer a gerações diferentes são 30 anos de diferença de idade entre as duas autores a Djamilia está então entre os autores que carregam as lembranças dos pais e deixam isso se refletir na própria obra em Esse Cabelo que é um livro de tom autobiográfico isso vai ser explícito e no Luan da Lisboa Paraíso a voz narrativa não vai remeter mais a própria autora mas as questões de que trata são um reflexo óbvio dessa herança a Mafalda por sua vez vai trazer essa questão na voz de um narrador que se toma como herdeiro das lembranças da família o romance dela não vai permitir uma leitura autobiográfica fotoficcional mas importa que esse narrador seja um exemplo de uma geração que nos lembra do que foi o discurso colonial e nos mostra como ele se mantém então especificamente sobre a obra da Djamilia uma das características então é a situação do imigrante angolano em Portugal esse movimento migratório deu-se muito baseado no discurso de que ao se deslocar para a metrópole o africano se tornaria civilizado o mesmo discurso base da colonização como um todo do Portugal responsável por através da fé levar a civilização aos locais onde ela não existiria então esse africano que vai para Portugal seria transformado então em um cidadão português com os mesmos direitos dos lusos o que apesar da ideia de províncias ultramarinas e de um Portugal único durante a época da colonização nunca se aplicou à população que era nativa das colônias então o Cartola e o Aquiles eles vão se deslocar para Lisboa se pautando nessa ideia e apesar de eles já viverem em uma Angola já independente eles partem do sonho vendido ainda no período anterior e é essa a denúncia central do romance eles não têm direito a esse progresso prometido nem eles nem os portugueses retornados aqueles que viveram por gerações em África e que com o fim da colonização retornam e se veem sem espaço em um país abarrotado e se Portugal não consegue acolher nem mesmo os seus digamos assim o que dizer desses que fim da colonização ele insiste em negar em esquecer como uma forma de também negar e esquecer os horrores cometidos em outros tempos a Norma Sueli Lima num artigo bem recente acho que saiu semana passada uns 15 dias sobre os romances da Djamilia vai afirmar que ela se preocupa em perceber os dramas pessoais de exclusão a determinados espaços nos quais os sujeitos que nele transitaram por quatro gerações acreditaram ou desacreditaram pertencer e eu coloco então que um desses espaços de exclusão é Lisboa tanto que a cidade com o passar do tempo vai acabar empurrando de certa forma o Cartola e o Aquiles para paraíso justamente para a margem marcando e explicitando seu não pertencimento à nação portuguesa outro ponto que marca esse não lugar dos personagens é a caracterização de uma capital sempre chuvosa sombria que Lima coloca como uma metonímia da própria Europa fria distanciada do sol e da luz constantes como emblemas da África a pensão em que eles vão se hospedar quando eles chegam em Lisboa também é desagradável ela cheira a mofo tem paredes enferrujadas e é cercada por lixo e não é só a cidade que vai rejeitando e expulsando eles o médico português de quem Cartola for assistente em Luanda e que prometeu não só tratar do problema de saúde de Aquiles mas também fornecer os documentos que tornariam pai e filho cidadãos portugueses esses documentos acabam nunca chegando vai se distanciar dos dois e evitar esses dois até o ponto de que em determinado dia o Aquiles encontra ele em um restaurante e quando vai conversar com ele o médico trata trata como se não conhecesse e como se ele fosse um mero pedinte né ele tá acompanhado de uma mulher e ele fica tipo não eu não tenho nenhum trocado né enfim então pra Lima isso e aí eu cito ela é a representação do logro da antiga promessa salazarista que tentou disfarçar a relação opressora exploratória com suas colônias então o Cartola em determinado momento da história vai até desejar um espaço no cemitério dos prazeres né então ele vai expressar esse desejo de ter algum lugar né qualquer que seja em Lisboa e isso se justifica por uma frase do próprio romance que vai dizer tinha chegado a Lisboa tarde demais depois de ser possível domesticar a cidade então ele definitivamente não vai ter como se integrar nesse ambiente é curiosamente quando eles perdem tudo que finalmente assumem um lugar no espaço português um lugar de inexistência então eles quando eles vão pra paraíso eles alugam uma casa e determinada noite o Aquiles sai pra caminhar e o Cartola ele começa a ter o hábito de beber muito todos os dias ele tá bêbado sozinho em casa e não fica claro exatamente o que acontece mas a casa pega fogo e eles perdem absolutamente tudo inclusive tudo que eles tinham trazido de da Angola e inclusive malas que depois de sete anos na cidade eles não tinham aberto né então eles não conseguem criar um ambiente de casa nunca né então é quando essa casa que eles moram 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 incendeia e eles têm que reconstruir essa casa que eles começam de alguma forma a se reconhecer então de alguma forma a partir desse ponto a vida dos homens parece tomar algum rumo eles se sentem eles sentem que mesmo de uma forma distorcida eles passam a pertencer àquele ambiente mas não a Portugal a paraíso né a margem exatamente são novos homens o que é metaforizado pelo jogar uma cartola recém comprada no tejo então o cartola na última cena do romance ele vai juntar todas as economias dele vai numa loja de chapéus não sei imagino que seja compra uma cartola nova e no que ele sai da loja ele tira a cartola e joga no rio então né e aí com isso ele também se desliga dessa pessoa que ele era né obviamente ocupar esse lugar não é tranquilo confortável ou positivo afinal existir sem documentos é ser relegado à margem absoluta e aí eu leio um trechinho do romance um pouquinho longo mas vale a pena porque é bem exemplar quase no final do livro vai dizer assim ainda antes de perderem tudo cartola e aqueles estavam longe de saber a razão de terem vindo parar a quinta do paraíso a história empurrou-os para uma margem sem que dessem conta de que tinham chegado à terra postos de parte não tinham nem a dignidade dos espoliados nem a honradez redentora dos desgraçados tinham apenas o heroísmo insuspeito de terem ficado de lado como ervas daninhas querubins migalhas de pão e a graça de se poderem reerguer fora do campo de visão de quem os soubesse existentes enquanto clandestinos não para os mestres das certidões antes de simulados num lugar escuro onde os narradores não chegam nem para se regogizarem do fato de terem visto o que mais ninguém viu nem para dizerem que ninguém entra lá Aquiles e o pai estavam protegidos pela bruma que era sua existência sem documentos e então podiam dormir descansados sem serem picados pela agulha de quem quisesse roubar lhes a palavra indiferente às suas dores e às variações da sua ambivalência sem entender porque se tinham tornado incapazes de chorar porque tinha a memória da sua terra desaparecida do seu coração porque não se decidiam a regressar e porque não se queixavam então eles perdem tudo e ao invés deles digamos recomeçarem com alguma identidade eles assumem essa inexistência no vermelho então da Mafalda Ivo Cruz a opressão ela vai estar explícita na relação que o tataravô que é o Afonso de Amadeus vai ter com a escrava que é a Isaura de Jesus Maria que é uma escrava enfim que é a amante dele e com quem ele vai ter quatro filhos esse tataravô vai se casar quatro vezes e a cada um desses casamentos a Isaura vai fugir das terras dele e vai voltar grávida de um outro homem todos os filhos gerados nessas fugas eles nascem e eles crescem até cerca de oito ou nove anos e aí com essa idade o Afonso prepara toda uma cerimônia e enforca essas crianças no no pátio na presença da Isaura e ela não não reage a princípio a nenhuma dessas mortes ela simplesmente aceita e enfim ela tem esses filhos e tem os quatro filhos com ele que esse sim se mantém vivos né e aí quando o Afonso morre pra vingar a morte dessas crianças que foram enforcadas ela pega e casa os quatro filhos que ela teve com ele com as quatro filhas que ele teve com as esposas durante esses quatro casamentos tudo quatro é muito confuso e e aí então de um desses casais entre irmãos vai nascer a Leonor que é a avó do do protagonista e essa a Leonor pra sair de África ela vai se casar com um militar e vai se mudar pra Lisboa e em Lisboa eles dois tem um casamento extremamente infeliz e que acaba digamos assim no momento em que ela tem um filho e esse filho é um menino albino e que tem diversos traços dos negros porque claro eles descendem todos da Isaura né então esse marido vai negligenciar totalmente a criança porque vai dizer que que ela evidencia uma origem de que ele tem vergonha e a Leonor vai acabar também envergonhada por essa por essa origem e vai trancar esse menino em um quarto e ele vai passar a vida inteira então trancado nesse quarto né então o único contato que essa criança vai ter vai ser com as empregadas que vão todos os dias levar comida e cuidar dele e entre essas empregadas vai estar a Dária que acaba então se aproximando dele e engravidando dele e desse casal o menino Albino com a Dária que era empregada vai nascer o Tito que é o narrador do livro então essa síntese deixa entrever como a família de Tito é atravessada por uma violência racial em diversos níveis então na morte dos filhos da Isaura na dominação do corpo da própria Isaura pelo Afonso no isolamento do filho de Leonor e ainda não mencionado o tratamento dado pela avó a Tito então a Leonor vai chamar o Tito de preto diversas vezes nota-se uma negação insistente na origem africana da família mesmo que Isaura tenha se imposto contra essa dominação ao casar os filhos mesmo que um quadro com a sua imagem esteja pendurado na casa da infância de Tito então tem esse quadro da Isaura no corredor que ele diz que é como se fosse como se ela fosse a grande santa da casa mesmo assim a origem negra é uma origem a sempre a ser negada e escondida cabe observar como o poder e a opressão que o Amadeus exerce sobre o corpo da Isaura é representativo do domínio que embasa a escravidão que aliada ao domínio religioso a um discurso de missão civilizadora e a um processo de imperialização da nação caracterizou a colonização portuguesa tanto no contexto africano quanto no brasileiro a ideia de supremacia racial o Roberto Weck vai destacar é nesse caso encoberta pela mitologia de uma nação atlântica pela ideia de superioridade cultural o que e aí eu cito o professor compensa as lacunas de uma identidade racial não homogênea que funciona como instrumento de fragmentação do campo político e de discriminação da nova vida sobre a situação racial na família retratada em vermelho o Miguel Real num artigo sobre romance vai acrescentar que ela é uma marca da genealogia afinal repete-se na reclusão a que o pai de Tito está submetida em seu apagamento nominal então esse esse menino albino ele é sempre tratado sem que seja dito o nome dele então é um menino alguma coisa assim e apesar de que ele tem nome é José mas isso aparece assim muito sutilmente em algum momento além de no tratamento da avó então em relação ao narrador a tal ponto que aí o Real vai dizer a história da família narrada em vermelho constitui uma alegoria à história de Cabo Verde então a tragédia familiar nesse caso na perspectiva do Real é resultado da discriminação então para concluir eu só destaco como a origem de territórios antes dominados por Portugal é um elemento que provoca então a marginalização dos sujeitos essa problemática vai além de questões sociais e políticas afinal a recusa a sua presença pode envolver a negação de um espaço como a Lisboa aos protagonistas da Dijamilia assim como se não uma negação um silêncio como acontece nas relações familiares do romance de Cruz e tudo isso vai impactar em ambos os casos definitivamente na identidade desses sujeitos tanto num quanto no outro caso o que importa é notar o desejo de apagamento de uma memória que não serve ao discurso de Portugal como uma grande nação negando ao africano um lugar nessa grande e é isso obrigado obrigado Samula e agora aquele momento meio esquizofrênico um bocadinho esquizofrênico de que o moderador se auto se apresenta com o comunicador que no caso sou eu mesmo então como comunicador agora e não mais como moderador eu quero também agradecer muito pela parceria da Raquel e do Mauro na elaboração desse simpósio que já era para ter acontecido mas por razões pandêmicos estamos no fim do ano nesse ano tão complicado é um prazer estar aqui com vocês pessoas de quem eu gosto bastante das minhas orientandas minhas colegas do Gerson que eu estou há muito tempo querendo conhecer ao vivo pelo menos agora já que não presencial é ao vivo enfim e eu vou pedir ajuda da Samula porque eu vou para não me estender eu vou compartilhar algumas citações e vou então ler qualquer probleminha com o meu áudio me avisem porque eu vou meio que não vou mais enxergar os quadradinhos aqui por algum momento bem enquanto tu está entrando ali imagino eu o meu trabalho eu vou eu vou sair um pouquinho da minha obsessão pelos estudos do narrador da narratologia e vou entrar em duas obras trabalhar mais essa questão do pós-colonial mesmo e Samula assim é melhor para ver se os próximos talvez seja até melhor assim Samula porque tu enxerga o que vem depois enfim tá começa então com dois com dois tá compartilhando a tela é que eu estou em duas telas eu não sei tá 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 perfeito então tá bom obrigado eu começo então com duas epígrafes duas passagens da das obras tu consegue passar isso agora acho que agora vai tá aos negros lá de baixo apertados suados que pensam que já vão mortos embalados no outro mundo suspenso num orde defunto e se se esquecem do susto e do pavor é porque a fome e a sede lhes faz lembrar que a vida é obrigação uma citação da já não se pode morar nos olhos de um gato de Ana Margarida de Carvalho e a outra do Deus Dará da Alexandra Lucas Coelho e quanto mais tempo passo no Brasil mais sinto que Portugal não é capaz de olhar o seu passado além da aventura reconhecer as consequências choca-me ouvir daqui os discursos sobre os descobrimentos que ignoram a violência do colonialismo é a história reduzida à autoestima então eu começo com uma passagem brevíssima do Saramago a história é parcial e é parcelar afirmava José Saramago com seu olhar agudo e crítico para o mundo o escritor português teceu alguns romances especialmente em sua primeira fase os quais subverteu a lógica do silenciamento de pessoas comuns na história Blimundas Baltasares José Raimundos habitaram suas próprias narrativas trazendo também outras vozes muitas vezes esquecidas pelo discurso oficial rasuradas e apagadas dos anais da história assim essa gente comum essas vidas desperdiçadas como ele chamava porque ignoradas ganhava protagonismo e eu cito é esse sentido de pessoa comum e corrente aquela que passa e que ninguém quer saber quem é que não interessa nada que aparentemente nunca fez nada que valesse a pena registrar a lição de Saramago parece ecoar em escritores portugueses em língua portuguesa do século XXI uma das questões fulcrais dessa nova literatura a qual podemos chamar de hipercontemporânea é assim que toda uma nova geração de escritoras e escritores reivindica a substituição de paradigmas encontrados com mais recorrência nas obras literárias comprometidos tantas vezes com uma elite social e cultural trazendo esse outro como personagem essa vida esquecida que reclama o seu lugar a abolição da escravatura primeiro e o fim histórico do colonialismo não aboliram o pensamento racista nem extirparam a discriminação e a exploração do negro em acordo o tempo quando foge do Boaventura de Souza Santos ele alerta que o colonialismo mantém-se ativo especialmente mascarado junto ao cito racismo como uma forma de hierarquia social não intencional porque assente na desigualdade de raças há uma forte corrente de intelectuais que critica o silenciamento do estado português frente a essas questões urgentes Joana Gorjão Henrique traz em racismo em português eu cito em Portugal reflete-se pouco sobre o papel dos portugueses enquanto colonizadores e especificamente sobre a sua responsabilidade no desequilíbrio das relações raciais entre brancos e negros bem como sobre a sua responsabilidade na criação e na persistência do racismo Margarida Calafate Ribeiro endossa esse posicionamento apontando para uma fratura colonial termo que surge na acepção proposta por Pascal Blanchard fratura como um espaço fantasmagórico de estranhamento de melancolia de um constrangimento atávico entre excolonizador e excolonizado advinda das aventuras imperialistas lusitanas afirma Ribeiro e eu cito fratura colonial que marca toda a Europa atual é uma fratura que inclui não apenas o mais íntimo fantasma que une a Europa dos nossos dias a herança e a memória coloniais mas também as fantasias que projetamos para rapidamente o afugentar miragens de novo e que se transforma em comunidades como a lusofonia criada sob o olhar melancólico da Europa e o olhar desconfiado dos países anteriormente colonizados por outro lado ainda pior que o silenciamento é o reforço oficial do preconceito quando governos estimulam em ações a desvalia do corpo negro do corpo indígena do outro lado do Atlântico deitado em eterno berço esplêndido o Brasil é um país que se afirma ao mundo como um espaço de democracia racial que se vende ao globo como território de diversidade construção colonial em relação direta com o mito do português suave produto de uma colonização pretensamente acolhedora que nos rendeu o lusotropicalismo de um Gilberto Freire espécie de salvoconduto de justificativa para a colonização enquanto fator supostamente benéfico para o povo dominado violado aprisionado cabe portanto ao Estado como afirma Inocência Mata o primeiro gesto para implementar uma legítima cultura da diversidade cabe ao Estado o primeiro gesto da, eu cito desincorporação de preconceitos raciais e culturais nos sistemas institucionais e simbólicos sociais administrativos e legais Estados omissos criam lacunas em seus discursos e por isso a arte e a cultura procuram bombardear esses preconceitos esses silenciamentos algumas obras da literatura hiper contemporânea tem desafiado manuais de história ao problematizar o colonialismo e dar voz ao escravo ao ex-escravo ao negro descendente de escravo tensionando o racismo no discurso literário se a literatura não tem nenhum compromisso em transformar o mundo seus autores talvez o tenham como também já dizia José Saramago e mesmo que a história não possa a partir da literatura ser corrigida ela pode deve ser tensionada repensada um escritor do seu tempo portanto deve reclamar a presença dos esquecidos dar uma nova versão da história a sua própria versão assim entende Margarida Calafate Ribeiro que vê a literatura como um contradiscurso uma possibilidade de abrir as cortinas do silêncio perpetuado pelo Estado pelas instituições para pesquisador a ficção e aqui no contexto as obras de ficção portuguesa eu cito oferecem-nos através dos enredos das personagens e das experiências por elas vividas uma maior inteligibilidade do social e do histórico e questionam os protocolos de esquecimento sobre os quais se fundou a nossa democracia mais a procura da Europa do que de si própria exigindo-nos uma democracia com memória recentemente duas obras de ficção promoveram imprescindíveis discussões no que diz respeito a esse silenciamento frente à escravidão um dos fortes braços do colonialismo Deus dará de Alexandre Lucas Coelho e não se pode morar nos olhos de um gato de Ana Margarida de Carvalho ambas de 2016 em comum os dois textos se passam no Brasil a terra das amenidades tendo por perspectiva esse mito do Brasil miscigenado Lucas Coelho no romance Deus dará através de seus personagens reconstrói um Rio de Janeiro contemporâneo sobrepondo sobre os ossos de uma geografia colonial concebida a partir da exploração do escravo na obra todas as sete personagens brasileiros e portugueses brancos, negros meio mulatos meio índios vivem uma espécie de apocalipse no Brasil pré-impeachment de Dilma Rousseff nesse sentido o texto de Lucas Coelho ainda que ficção é premonitório antevendo uma série de retrocessos sociais no que o narrador chama de evangelização da política brasileira o narrador de Lucas Coelho já sublinha a presença maciça de setores conservadores religiosos do Congresso Nacional especialmente grupos evangélicos prontos para editarem cartilhas que obedeçam a seus próprios princípios eliminando políticas afirmativas e ações culturais excluindo e desprezando negros gays mulheres índios a autora em contrapartida se preocupa em dar visibilidade às diferentes etnias e mais do que isso em lhes dar protagonismo o debate comandado pelo narrador traz a cena às vozes dessas personagens a construção de Deus dará privilegia uma espécie de dupla camada histórica o século XXI tem por baixo mais para baixo da epiderme os feitos de um passado e seus efeitos a todo momento o narrador emoldura determinada cena que ocorre no Rio de Janeiro contemporâneo aquele catalisador das mudanças de 2012 e 2013 mas traz o seu negativo o que está ali por baixo problematizando a colonização portuguesa e suas consequências índios dizimados negros escravizados fazem parte da cartilha lida pelo narrador no contexto do passado e de que certa forma explica a violência endêmica resultante de uma falsa democracia racial segue o narrador e eu cito Portugal foi assim o maior esclavagista do oceano atlântico sendo menor em tamanho não apenas inventou o tráfico negreiro Europa África América como assegurou sozinho quase metade 47% o narrador ressalta o silenciamento histórico secular o reforço desse apagamento desde o salazarismo e as tantas construções equivocadas mitos e lugares comuns que habitam nossas casas até hoje do tipo eu cito Portugal não inventou o tráfico colonial Portugal não fez nada que os outros não fizessem Portugal era muito mais brando do que os outros Portugal não era racista misturava-se essas frases ecos que ainda ressoam nos nossos dias não escondem um caráter celebratório do discurso português imperial cito dos manuais escolares ao discurso público a tônica portuguesa hoje é celebrar os descobrimentos como se não tivesse acontecido o extermínio de pelo menos um milhão de ameríndios e o tráfico de quase seis milhões de africanos o narrador comenta sobre a visita de Gilberto Freire a Portugal salazarista e como o ditador serviu-se da obra do brasileiro para propagar a propensão miscigenadora dos portugueses e uma colonização sem igual no admirável mundo novo da mesma forma ressalta o oportunismo e a conivência do sociólogo brasileiro que queria ter suas teorias difundidas internacionalmente quem leia a casa grande senzala e eu estou citando vai achar escravas assadas com peitos cortados unhas arrancadas olhos postos um frasco em cima da mesa de jantar pelas senhas brancas enciumadas que nelas se vingavam do que os maridos haviam feito ou desejariam fazer engravidar escravas era aliás um método comum de aumentar peças Gilberto Freire cita um lema a parte mais produtiva da propriedade escrava é o ventre gerador aliciante extra para o estupro já não se pode morar nos olhos de um gato de Ana Margarida de Carvalho um navio negreiro clandestino naufraga na costa brasileira mesmo depois da escravatura abolida o texto ao mesmo tempo em que denuncia o esquema de comercialização da mão de obra da negra da voz a personagens escravos e ex-escravos não por acaso temos um navio clandestino alegoria desse tempo, espaço ou outros em que os mesmos erros continuam a ser cometidos numa perpetuação da simbologia escravocrata clandestino porque não oficial clandestino é o tempo e o espaço que procuram eternizar a diferença e o sofrimento a ama negra que amamenta o filho da branca a fome dos que ficam lá embaixo no porão o navio clandestino tem um porão repleto de negros escravos com o cheiro da morte e da miséria numa reatualização de um navio negreiro de Castro Alves eu cito não aguenta não aguenta tanta podridão queixa-se lamenta-se volta a benzer-se e o rumor dos lá de baixo e o cheiro que já não há vento que o desvide nossas narinas há um personagem capataz cuja função é fazer instalar o chicote e acomodar o maior número de escravos possível deitados tão juntos que só encontram posição de lado peças humanas encaixadas no porão pois este navio sofre um naufrágio e os sobreviventes reproduzem numa diminuta área de terra colada uma falésia uma pequena praia na costa brasileira a continuidade da sociedade colonial um padre uma fidalga sua filha um criado um capataz um escravo um menino preto filho de escravos sobrevivem ao sabor das marés empilhando-se nas pedras quando a areia não se faz o suficiente essa gente sobrevive e aos poucos suas histórias serão contadas é interessante que a obra se inaugura no engenhoso primeiro capítulo narrado por uma santa de madeira que é a carranca do navio frágil no final do primeiro capítulo todos os demais mostram essa readaptação dessas pessoas na praia bem como a rememoração de cada um das suas vidas a fidalga por exemplo Maria Tereza tem no sangue branco europeu a tradição da violência seu pai é introduzido ao comércio escravagista servindo-se de escravos muito doentes alimentando-os à força em métodos de tortura para que assim pudesse depois revendê-los e obter algum lucro depois da abolição cito cúmulo dos desaforos alguns mal se libertavam e obtiam dinheiro compravam sapatos vejam só que pizarria vestir pesca e nem branco o narrador incorpora o discurso ideológico das diferentes personagens e desenha o período pós-abolição como um tempo sem grandes alterações visto que esses escravos recém-libertos ficaram abandonados pelo Estado a esse debate não se furta em tom muito mais crítico o narrador de Alexandre Lucas Coelho que denuncia a perpetuação da escravidão agora com outro nome exploração eu cito a abolição só aconteceu em 1888 como viver sem eles nada que certos proprietários de hoje não perguntem ameaçados pelas propostas da emenda constitucional que vem dar alforria a empregados domésticos daqueles que 125 anos depois da escravatura ainda dormem no cubículo sem janela do condomínio casa grande eco-friendly lixo reciclado placa solar Julián é o nome do ex-escravo do texto de Ana Margarida de Carvalho naquela praia de sobreviventes ele procura deixar de o ser ainda que intuitivamente todos os brancos acreditem que ele ainda deveria ser vindo quando na senzala desde menino habituou-se a olhar para os donos enquanto era açoitado encarando-o nos olhos fingindo não sentir dor numa atitude considerada arrogante pelos senhores a reamoração de Julián traz uma série de torturas vividas por ele quando veio a abolição no Brasil ninguém chegou a senzala para lhes informar eu cito os patrões continuavam agindo como se estivesse tudo como dantes muito maltrato e pouco rancho e assim trabalhavam numa mina horas a fio então eu debaixo da terra vendo outros escravos soterrados pelas detonações e outros tão exaustos que morriam como quem descansa na pausa para sentar diferentemente de não se pode morar nos olhos de um gato que se passa no século XIX Deusará já referi se passa no século XXI assente numa estrutura de desigualdades sintomático é o diálogo entre duas personagens portuguesas uma que vive no Brasil fazendo um doutoramento e outra que a visita primeiramente a conversa se dá a partir da descrição do mercado Valongo eu cito mercado de que? Inês fotografa a vista mercado de negros maior do Brasil armazéns uns a seguir aos outros com centenas de homens em exposição muitos ainda adolescentes meninos a partir de seis anos chegavam nos porões eram levados para a casa de engorda ali em cima alimentados limpos e postos à venda há desenhos incrível pensar nisso mas o que me surpreende é ver tão poucos negros entre os brancos ainda agora atravessando o Botafogo ou ontem na urca ou na praia os ricos parecem ser todos brancos e não se misturam o tom pedagógico condiz com o olhar de uma turista recém-chegada e essa sua percepção é confirmada pelo português que vive no Brasil e eu cito pensei que ia ser tudo mais misturado dá para perceber que não é um racismo ostensivo porque há uma leveza no trato mas ao mesmo tempo algo de feudal as babás os porteiros tantos empregados como se fosse assente que uns nascem para servir e outros para serem servidos não imaginei que daria para ver tanto a herança colonial esse servilismo como fruto colonialista e reforço de um racismo enraizado e ecoado em diferentes histórias de Deus dará o narrador da obra aliás chama atenção para o papel de Casagrande senzala na reificação na reificação da mulher negra as escravas contemporaneamente atualizadas e empregadas domésticas e babá como elementos passíveis de sedução de seus donos ainda mais evoca uma suposta doçura nas relações domésticas entre o patrãozinho e a mucama entre as senhoras e as escravas a quem era permitido que continuassem na família apontando para uma lógica de afeto benevolente tão reincidente ainda hoje em tantas casas brasileiras do tipo é nossa empregada mas é como se fosse da família há uma personagem dentre tantas que não se cala frente a esse processo de subjugação Noé assim descrita e eu cito minhonzinha carapinha black power espaço entre os dentes da frente as sardas de quem ela não chegou a conhecer mãe negra pai vai saber Noé acha que loiro é uma universitária bolsista numa instituição privada para sobreviver Noé precisa trabalhar como babá uniformizada Ela diz para um amigo cara a gente precisa de uma segunda abolição mas é já O discurso da personagem dentro da obra literária coincide com o que traz Isabel Castro e Henriques no texto Classificar o Outro Historização e Flutuação dos Conceitos Apesar das modificações terminológicas que marcam o século XX colonial o africano negro continua a trabalhar e a produzir para o colonizador despojar o conhecimento social mesmo quando assimilado dizia do homem branco quando afirma só quem pertence à raça dominante aqui diz que minha internet está instável não sei se Paulo se conseguiram acompanhar Sim tá pode seguir Tá normal Sim Boaventura de Sousa Santos salienta a hipocrisia do homem branco quando afirma só quem pertence à raça dominante tem o direito e arrogância de dizer que raça não existe ou que a identidade ética é uma invenção por isso para o saldo português dilui-se dentro dessa democracia hipócrita e eu cito a discriminação na discriminação social a LIT admite que os negros e os indígenas são discriminados porque são pobres para não até admitir que eles são pobres porque são negros e indígenas O fim da escravatura na obra Diana Margarida de Carvalho não muda o olhar melancólico do negro eles continuavam e eu estou citando eles continuavam com a subiu nos beiços lançados para frente quando circulavam pela roça sempre a mesma melodia entristecida o fim da escravatura 200 anos depois não altera as injustiças pelas quais a jovem Noé passa no Brasil do século XXI veste-se de uniforme porque só uniformizada de branco consegue entrar junto com a patroa bacanas da gávea no garden para cuidar do bebê esse detalhe da etiqueta social só esconde violências maiores como a higienização social da cidade para grandes eventos e o extermínio de negros é sempre tão fácil de justificar o tiro no corpo negro Noé e Julián tem suas próprias vozes ganham protagonismo desafiam o silenciamento com seus sinais de insubordinação de levante Julián fala Noé fala o escravo seu filho a neta dos mortos falam tem suas histórias reconstruídas dentro do universo literário afirma o narrador de Deus Dará cito Todos os impérios são uma história de violência caberá a cada um atravessar a sua para ser mudado quando isso não acontece o filho do que foi morto falará e o filho do que matou não conseguirá entendê-lo porque o lugar do outro está por experimentar nunca houve transformação e nas lacunas dessa espécie de normalização das coisas nos espaços cotidianamente vazios quando olhamos a miséria nos acostumamos quando olhamos a violência nos acostumamos quando olhamos a indiferença nos acostumamos quando olhamos o preconceito nos acostumamos surge a literatura como possibilidade de pequenas transformações para Saramago não é por acaso a desvalorização recorrente da cultura e da arte por parte dos governos opressores diz o escritor eu cito a literatura é o que faz inevitavelmente pensar é a palavra escrita que está no livro a que faz pensar e neste momento é a última na escala de valores e isso foi citado 15 anos atrás literatura não apenas para preencher os vácuos do discurso oficial mas especialmente como desacomodação como possibilidade de contestação do status quo como inscrição social ainda que não tenha esse compromisso a literatura pode sim ajudar a descolonizar mentes era isso muito obrigado e então agora volto o moderador e vamos abrir para para a conversa enfim para a troca que é a parte mais interessante deste evento de forma geral acho que a gente pode observar né como linhas gerais todos os trabalhos que foram apresentados um certo tensionamento com o passado com a história né um certo choque um estilhaçamento entre cruzamento entre culturas entre saberes silenciamentos opressões marginalizações e na perspectiva estética também também uma subversão narrativa nesse entrecruzamento de vozes e de histórias então abrimos as palavras os microfones e eu acrescentaria Paulo o protagonismo das mulheres né das autoras aí né eu acho que essa tarde ela ela apresentou né pra gente inclusive muitos muitos romances que eu não li e muito interessante né que fazem perceber a importância das autoras né nessa revisão nessa perspectiva pós-colonial né bastante evidente né e é interessante que começa lá na Maria Velha da Costa né mas a gente tá falando aí de autoras né as obras bem mais recentes também que tão começando a produzir agora né então uma tradição aí que se faz já talvez né fundamental né pra essa pra essa problematização da identidade da história de Portugal eu acho que eu acho que você Raquel você menciona uma coisa que é muito interessante em relação a a a essa questão das mulheres né na literatura portuguesa contemporânea né a mesa ela é a mesa não como é que vou dizer assim esses fractais nos quais nós estamos é o exemplo disso né porque quando a gente pensa assim pelo menos como eu vejo né nesse romance pós 74 ou um pouco antes também né que a revolução não muda radicalmente a escrita de muita gente mas é muito curioso porque o romance vê pra mim pra mim embora eu trabalhe mais com com Saramago com Loban Dunes com com escritores embora as escritoras também estejam presentes mas o que a gente nota que em termos tanto de número quanto de de qualidade ali que o que o professor Paulo mencionava né ou seja essa coisa da forma estética tensionada ela é muito presente presente num romance nos romances de mulheres sabe ou seja é como se realmente assim a mulher escolhesse o espaço da literatura pra exorcizar o que foram pelo menos 800 anos de uma história de exclusão de uma história na qual ela não teve vez 800 anos de uma história não é que começou exatamente com ela cantando né aliás cantando através de um homem né lá nas cantigas medievais ou seja ela começou sendo inclusive fingida pra vocês observarem o quanto a coisa é dramática né o quanto a coisa é dramática a mulher não tinha nem voz que ela teve que ser fingida pra começar aí e agora acontece exatamente esse boom contemporâneo em que a mulher realmente bota a boca no mundo de uma forma muito muito instigante eu também tenho romances romances que eu não que eu desconheço os romances que o professor Paulo Paulo trabalhou eu vou dar um jeito literalmente de ler o Deus dará eu tenho aqui em casa já comprei mas o o não se pode morar nos olhos de um gato me interessa diretamente né ali também a questão da de da Djamila também ou seja a gente aprende né ou seja burro velho também aprende nessas circunstâncias com coisas novas muito interessantes muito interessantes sendo ditas né e acho que você tem razão as mulheres roubaram a cena né e isso não é bom não é ruim não isso é muito bom verdade e é impressionante também eu fico observando como essa literatura que está sendo produzida né essa literatura do século 21 tem trabalhado tem trazido tem colocado a cena também esses personagens que são marginalizados né personagens que são excluídos numa 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 tradição quase da literatura portuguesa né se a gente pensar que Tramago é isso né essa essa voz dos silenciados e enfim isso é bastante bastante interessante como isso tem aparecido e como isso também apareceu aqui de alguma forma né claro que o nosso simpósio também já estava indicando um pouco para isso né mas assim especificamente também dos trabalhos a gente pode começar a conversar se a gente for começar por exemplo pela Gisele só um não falei nada naquele momento só uma piada interna da Gisele é sobre o gráfico que ela falou para o horror do meu orientador de forma alguma né Gisele é que eu cheguei eu comentei numa disciplina que eu achava muito estranho esses gráficos na literatura né e nunca entendia muito bem porque eu sou péssimo em olhar gráficos mas aí eu também e aí a Gisele se vingou e apresentou um trabalho com o gráfico mas isso na própria disciplina eu deixa eu pegar aqui minhas anotações que eu tinha várias coisinhas anotadas tá e é interessante essa tua junção da mira com 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 casas pardas e isso talvez já encaminhando um pouquinho para essa análise que a gente estava também conversando sobre o teu projeto de doutoramento acho que também podia falar um pouquinho sobre isso sobre o que pretende investigar né é legal a gente também trocar a ideia sobre as nossas nossas pesquisas Então eu ainda não tenho um corpus totalmente definido o projeto iniciar a trabalhar só com a obra da Velha da Costa mas lendo vários romances bem transgressores no sentido de construção da personagem na disciplina de teorias da narrativa alguns do século XXI inclusive eu penso em incluir diferentes romances seguindo uma linha cronológica que começa no século XX assim mas não sei ainda quais mas certamente entra a Velha da Costa não sei se esses dois mas ainda mas também penso na Lansol mais presente né e ainda estou decidindo isso mas o meu interesse é trabalhar a personagem que manteve esse foco inicial e me interessa muito isso essa esse tipo de construção né que desafia esses protocolos naturais normais Gisele em parênteses eu gostei muito do acabamento da análise da Elvira eu acho que ficou muito bem muito bom muito bem feito bom eu acho que estou muito com os Luís a relacionar o problema das vozes ali com esse lugar dela o lugar de fala dela que ela não tem mas que ela assume o final é muito bonito o seu romance também a Elvira é uma personagem eu vi pra mim é melhor o personagem Marcos eu também fiquei curioso com a tua pesquisa de que forma o o Goulane entra com o Choriro nessa tua análise de tripartida que eu entendi também tem o João Baldo né é isso exatamente no caso eles entrariam com aquela discussão eu vou tentar dar a forma de totalidade né a história do império colonial por meio da análise desses três romances e tanto o Choriro quanto o o feitiço da Elvira do Pavão eles exploram muito essa questão da assimilação do lusotropicalismo dessas formas de dominação que acabaram sendo muito importantes dentro dessas duas etapas né que são o início do império e também aquele período em que tudo está se desfazendo um pouco antes do ultimato inglês então seria dessa forma sim de alguma maneira a junção desses três romances ela pretende dar esse caráter de totalidade né mas como são romances históricos eles tendem a explorar esse passado mas de maneira a questionar o presente por isso que essa conexão entre o passado da colonização ou o passado da estrutura do império vem a reverberar nos presentes no presente dessas nações né de Portugal de Brasil e de Moçambique é isso eu também estava curioso com o trabalho da Ana Vertheimer né de como trazer Saramago para a Pepetela né e achei bem interessante essa proposta de a partir daquelas histórias encaixadas né ainda que em cada romance elas apareçam de forma diversa né mas quando tu leste o Pepetela te veio à mente o o Saramago na verdade Kralik você está me ouvindo? sim tá na verdade quando eu quando eu li Lobo Antunes me veio a ideia né só que Lobo Antunes é algo muito além né é essa intercalação de histórias de narrativas hiper hiper contemporânea então daí que eu realmente sim eu lembrei de Saramago da mesma história dessa dessa questão do jogo de espelhos e achei interessante e acho que né lendo Lobo Antunes a gente vê que realmente aparece uma característica mesmo desse hiper contemporâneo né esse entrelaçamento de histórias e sim eu lendo o Pepetela me remeteu a Saramago e achei bem interessante essa questão também política da que também que também tu citaste no teu trabalho né fiquei muito curiosa para ler o livro da da Alexandra né que parece assim que o impacto só das das situações que foi um impacto para mim que é sim relacionar a literatura com a política né com a situação política histórica do momento né que isso vem desde muito tempo mas também agora obrigada pela oportunidade eu esqueci de compartilhar meus slides das minhas referências mas agora passou é muita é uma tela só para tanta coisa né a gente não consegue tá tudo aberto aqui fala fala só uma só um parênteses gostei do parênteses ou então não sei como é que no virtual mas também parênteses a Alexandra Lucas Coelho vai estar na programação virtual também da Feira do Livro agora de Porto Alegre e aí eu vou eu vou divulgar eu vou conversar com ela vai ser bem bacana eu acho ela é uma pessoa além de ser eu acho muito interessante a obra dela ela é uma pessoa super interessante assim para conversa para super crítica enfim então dia 14 de novembro se eu não me engano vai ser a fala dela lá na Feira do Livro que vai ser toda toda online eu fiquei super curioso também eu não li esse livro da Ana Braga Gerson e essa questão a gente recém aqui na PUC a gente lançou agora uma é uma pena que a gente não conversou antes a gente estava com um dossiê com o professor Gustavo Rickert da Federal dos Vares de Citiunha e Mucuria e de Minas também sobre a literatura e o Oriente até tem uma entrevista bem interessante com a com a Ana Mafalda Leite nessa edição mas a Sâmula faz parte do processo da Revista Navegações e eu fiquei super curioso também para para a leitura eu tenho ficado mais com os contemporâneos não só para personagens fortes né Gerson personagens fortes não é exatamente eu acho assim juntando a colocação dos dois tanto da da Raquel quanto do Paulo são realmente personagens muito fortes mas são também personagens é eu não sei se eu poderia dizer que a a força deles reside na fragilidade né ou seja na impotência no desamparo no desencanto com um período de vida e de história de Portugal que é exatamente a questão do noturno né esse romance da da Maria Ondina Braga ele para mim assim ele é uma é quase que uma sina uma maldição porque eu toda vez que eu vou tocar nele me aparece alguma coisa que me desvia do do foco isso é uma coisa que já começou em 2007 em 2007 comecei um projeto sobre o noturno em Macau e a coisa não andou porque daí veio vieram outras questões né veio Saramago e aí a gente se envolve com muitas coisas em pós-graduação coordenação coisas todas então algumas coisas vão ficando né vão ficando e agora no ano passado né no pós-graduação eu acabei um projeto que era um projeto sobre sobre literatura e sagrado nas literaturas lusófonas né e aí eu pensei assim sabe uma coisa é agora acho que é a hora de realmente eu eu me entender ou me enfronhar com a Maria Ondina né porque a Maria Ondina ela 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 possivelmente é eu acho dentro da da literatura portuguesa contemporânea a que mais intensamente é a grande precursora é a que mais intensamente vai fazer o romance português dialogar com a China né e e isso tudo tá muito tá muito fundado numa escrita muito intimista muito autobiográfica muito subjetiva né a gente às vezes tem muito medo de de cair nessa coisa da do biografismo puro e simples só que ela tem coisas muito interessantes porque Maria Ondina Braga ela foi ela foi professora de português em Goa durante a década de 60 durante o o declinar do império ela foi professora em Angola também na década de 60 durante por exemplo o começo em que se iniciam as organizações né pela libertação do de Angola de Moçambique aí da Guiné e de outros locais dominados pelos portugueses e depois ela vai parar em Pequim ela é por exemplo historicamente assim salvo engano meu a primeira professora de português credenciada pelo governo português junto a Pequim para ensinar português na China e isso foi por exemplo uma experiência para ela muito marcante em toda em toda obra dela às vezes por exemplo isso tanto a presença da China a presença do Oriente quanto a presença do elemento espiritual cristão que ela por exemplo sincretiza nas obras dela misturando isso com confucionismo com um certo budismo não é que ela apreende nessas experiências chinesas e também pelo fato dela ser de Braga né que é a capital eclesiástica de Portugal né e esse romance ele sempre ficou quicando na minha vida e eu pensei sabe é agora é agora literalmente de dar o pontapé inicial né e eu quando eu digo né quando eu faço a recomendação de leitura da da tese da Luciana da Silva Bezerra aquilo foi uma coisa muito interessante porque eu estava numa banca no FRJ sobre o Saramago e aí a professora que me convidou né a gente tomava um café isso depois da banca e ela me disse assim ai agora eu tenho agora eu tenho daqui a não sei quantos meses uma qualificação sobre a Marião de Nabraga aí eu digo assim ai coisa curiosa eu estou lendo a estátua de sal e o e o noturno em Macau dela né e aí a Ângela a Ângela me disse assim você vem para a banca porque eu preciso exatamente de alguém que tenha lido essa mulher minimamente você vê que é isso é aquelas coisas que a gente se mete né a gente abre a boca podia ter ficado quieto né e aí acaba acaba se metendo numa numas encruzilhanas assim numas numas coisas assim das quais depois não tem para onde fugir então realmente foi muito interessante porque daí eu tive que releio parte dos romances porque é muita coisa que a moça trabalhou na época e aquilo me deixou como é que vou dizer assim mais uma vez o projeto sabotado porque eu eu fiquei com aquela aquela nítida impressão como é que eu vou falar alguma coisa de novo da Maria Ondina Braga depois de um trabalho que é um trabalho literalmente que está redondinho que está redondinho né mas eu agora eu eu agora no final de 2019 eu retomei o projeto em janeiro ele andou um pouquinho em termos de leituras de corpos de textos aquelas coisas todas e agora eu creio que eu acho que ele vai andar mas eu tenho que eu tenho que me liberar de duas como é que vou dizer assim fontes que são muito influenciadoras de uma leitura mais livre mais objetiva que é a a Mônica Simas que também tem um estudo magnífico sobre a a Maria Ondina Braga inclusive é ela que faz o primeiro estudo no Brasil sobre a Maria Ondina Braga sobre os romances da Maria Ondina Braga e depois a Luciana mas é um romance que realmente é é esse aqui ele já está todo já está todo surradinho assim de tanto andar na minha mão e voltar para a prateleira e tira da prateleira e e agora nos últimos tempos eu eu decidi sabe eu vou me deter durante um 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 tempo com a Maria Ondina até porque ela me ela me fornece um gancho interessante em relação a essa coisa do sagrado bíblico que eu em outro que na pesquisa anterior eu explorei muito em relação a outros textos ao Saramago em relação a outros autores e que ela utiliza muito na obra dela ela mistura muito essa coisa budismo confucionismo a tradição céltica até porque ela é do norte de Portugal né ela é de uma zona zona de cultura céltica muito muito forte ainda muito presente na cultura e nos costumes populares né e eu acho assim eu acho uma autora particularmente fascinante mas ela realmente é assim tanto no Brasil quanto em Portugal ela tem um local que é um local secundário né é aquilo que outro dia eu estava lendo né estava lendo até num dicionário né uma das grandes autoras portuguesas contemporâneas ponto aí aí quando você vai ver assim os estudos que existem sobre ela quase não existe nada né então a minha pesquisa agora na Capes né em termos de pós-graduação ela está começando vai começar vai se centralizar um pouco um pouco nisso talvez em outros autores também mas fundamentalmente na Maria Ondina né que eu acho que é uma é uma leitura que vale a pena a gente ela tem uma escrita muito barroca muito barroca não é uma não é uma escritora fácil de escrita a gente engata um pouquinho assim pra não é uma escrita muito fluida ela é tipo Mário Cláudio sabe aquela coisa de uma escrita meio refinada não é filigranada né um pouco um pouco parecido com o Saramago do do Memorial do Convento mas ainda da página 40 em diante a gente a gente deslancha né mas tem sido um prazer lidar com ela sabe e o fato de poder falar sobre ela nesse colóquio se é que pode haver alguma contribuição minha em relação a isso isso me deixa muito contente me deixa muito contente mesmo sabe sem dúvida aliás eu acho que essa é uma questão que a Samula que é a única que eu não fiz nenhuma pergunta também acho que se identifica né porque a Samula trabalha com Mafalda e Vucruz que é uma autora que infelizmente também tem pouquíssima coisa publicada nós sempre temos muita dificuldade eu sou aquele do cafezinho que pergunta ah tu não leu nada da Mafalda e Vucruz pra tentar puxar pra alguma banca a professora Raquel também teve que ler a Mafalda né inclusive Raquel não sei se tu bem te lembra a Samula hoje nessa nossa comunicação nesse nosso simpósio está respondendo aquela tua questão de três anos atrás sobre e o colonialismo tu não vai trabalhar em vermelho né Samula eu acho que o vermelho traz um monte de questão colonial que tu tava a hora pra querer trabalhar né então eu achei bem interessante essa junção com a Djamília e enfim é eu acho interessante porque esse romance dá assim muito muito pano pra manga né dá pra discutir muita coisa e mas aí depois ela a minha quase tese né depois ela se desvincula de Portugal mas mas sim isso que eu fiz um texto super curto né pra conseguir apresentar e ficou ainda bem superficial a a versão rascunho tem um monte de puxadinho já porque realmente e eu acabei até não falando mas depois eu fiquei pensando que que inclusive essa própria questão da da sobreposição do do tempo e tempo espaço de voz estudo também vai reforçar como como essas questões vão se perpetuar né na na família mas que a família na verdade a gente pode pensar metonimicamente mas realmente a Mafalda eu eu entendo muito os sofrimentos do professor Gerson porque é muito difícil trabalhar com esses autores sem ninguém aí a gente vai vai procurar textos sobre e a gente se depara com os próprios textos aí não está muito certo não e Samala eu posso fazer uma posso fazer um comentário claro exatamente assim é um problema por um lado é um problema é um complicador mas é um problema bom né mas a grande dificuldade é quando você tem como é que foi assim uma autora para trabalhar que tem pouca bibliografia quando você acha uma boa bibliografia aquela boa bibliografia ela literalmente assim qualquer coisa que você vai pensar sobre ela ela está te fechando ela está te fechando entendeu porque literalmente às vezes fica muito difícil você vem com alguma ideia para querer trabalhar e realmente a criatura já trabalhou né então tem esse outro complicador também né mas é muito sedutor sabe eu acho que a gente quando lida com essa coisa da de autores com pouca crítica ou com muita crítica eu acho que talvez a saída seja pegar os silêncios das críticas o que é que foi que os críticos não atacaram sabe porque realmente eu acho que para isso a gente consegue diferenciar a Mafalda eu até enfim estou sempre procurando coisas sobre ver se fala e tal e o que eu percebo é que assim muitos eu encontro muito o nome dela citado em vários livros e artigos e é só mencionado tipo ah sei lá vários autores são exemplares disso daí lista lá um monte e está ela e aí e acaba nisso né e aí eu fico intrigada porque que ninguém perde não tem nenhuma frase sobre ela é só isso exatamente mas é muito bom porque aí a gente pode eu acho interessante porque eu me sinto mais livre para pensar a obra né porque senão a gente acaba é isso a gente vai lendo os outros e vai vai sendo influenciado é eu acho bem interessante também me agrada muito trabalhar com com autores com pouca com pouca fortuna crítica enfim que recém publicou alguma coisa é super desafiador é super às vezes até assustador mas por exemplo eu acho Ana Margarida de Carvalho que casualmente é filha do Mário de Carvalho que eu adoro eu acho um baita escritor e acho que as primeiras obras dela estão um pouco coladas com aquelas com aquelas transgressões do narrador que o Mário de Carvalho adora e faz muito bem e ela também tenta fazer e fica um pouco forçado até no início mas eu acho essa obra não se pode demorar acho um primor assim é o primeiro capítulo que é um capítulo narrado por essa santa de madeira que é uma espécie de carranca do navio eu acho primoroso até para os estudos dessas transgressões de narratologia porque em tese é uma narradora autodiegética e homodiegética porque ela é protagonista e ao mesmo tempo é testemunha do que está acontecendo ali e também ela consegue invadir as consciências alheias por ser santa as pessoas vão até ela para rezar enfim acho uma obra muito interessante depois até um pouco mais convencional a forma como ela constrói narrativamente a obra ainda que obedeça a esse ritmo das ondas porque aquele espaço é intermitente a praia desaparece então é um pouco é uma sacada interessante porque também é um pouco como se estivessem vivos ou mortos tu fica sempre assim mas será que estão mesmo vivos é uma espécie de purgatório e o final é incrível acho o final muito bonito e tem cenas plásticas de uma plasticidade muito bonita também então também me agrada ainda que também seja um apaixonado por um Saramago por Lobo Antunes que me fizeram estudar literatura portuguesa na graduação eu acho interessante também a gente trazer esse nosso olhar também para essas novas vozes e ainda se o professor Mauro estivesse aqui a gente teria ainda mais duas mulheres que é a Isabela Figueiredo e a Dulce Maria Cardoso que também com duas obras primorosas tanto o Caderno como o Retorno desculpa desculpa Paulo provavelmente dialogariam com o teu trabalho eu ia chamar atenção justamente para essa para essa ênfase também desse do pós-colonial desse olhar pós-colonial para as questões da violência racial que caracterizaram o imperialismo português parece que há nesse momento há um enfrentamento mesmo direto dessa questão em diferentes obras inclusive dando esse protagonismo a personagem que trazem uma perspectiva que desconstrói justamente a desse esse problema não é então eu acho que provavelmente o Mauro vai falar disso amanhã se conseguir não é melhorar e é interessante que eu já falei uma vez num evento em Portugal sobre a Alexandra com algumas dessas passagens e foi das coisas mais estranhas assim que eu já passei na minha vida era um evento não era numa universidade não era numa faculdade de letras era uma faculdade bem conservadora depois eu descobri porque as pessoas assim a coordenadora do evento depois falou mas é tudo mentira falando da obra literária não tem mentira que é um silenciamento quanta coisa posso te elencar que o governo português tem feito para tratar dessas questões e tal e é enfim e outras pérolas que eu não me recuso a trazer aqui que ela disse para mim inclusive que brasileiros eram mais eram mais nós como descendentes desses que vieram para cá somos muito mais culpados do que os portugueses que lá estão que não saíram de lá afinal de contas coisas desse nível tentando dividir a culpa enfim a gente sabe que Portugal tem essas questões bem fortes e nem sempre é uma tarefa tranquila lidar nessa seara do pós-colonial desses ossos que não são bem enterrados eu posso fazer um comentário até em relação ao trabalho da Samla que eu gostei muito de uma pergunta que ela lança no final ali em relação a Jaimila e que a Samla mencionava assim como é que eu vou dizer assim um pequeno problema em Portugal que as pessoas não sabem se enquadram ela na literatura africana ou na literatura portuguesa isso é uma coisa como é que eu vou dizer assim esse sintoma esse sintoma para a gente que lida com literatura portuguesa alguns com mais tempo outros com menos tempo é típico do ranço lusitanista não é de não querer admitir que colonizou não nós não colonizamos nós não exploramos nós somos os descobridores ou seja os espanhóis é que são os maus da fita porque eles pegaram mataram tudo não é do México até a Patagônia nós descobrimos e nos misturamos é aquilo que o Paulo falava do 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 lusotropicalismo e do cordialismo do do Gilberto Freire que durante tão muito tempo veio veio acalhar muito bem ideologicamente dos dois lados do Atlântico e que a Samla tocou exatamente nisso por exemplo essa escritora essa escritora para mim é inegavelmente portuguesa e é inegavelmente portuguesa porque porque o imaginário dela a escrita dela a estilística dela as experiências dela aí a gente vem com aquela questão a gente não rasura a subjetividade aquilo que a gente é das nossas coisas essas experiências são experiências inclusive de preconceito que ela vivencia em Portugal ela não vivencia isso em Angola em Moçambique na Guiné-Bissau ela é uma escritora portuguesa e os portugueses tem que dar o nome a isso sabe é uma coisa de coerência é a mesma coisa se a gente for pegar Clarice Lispector não é e adotar não ela não nasceu aqui ela na Ucrânia é uma judia ucraniana empurra ela para resolver essa questão lá na Europa do Leste interessante que ninguém questiona o Walter Ogumãi que também nasceu na Angola e ao contrário ninguém fala que é um escritor angolano não exatamente a própria Isabela Figueiredo Isabela Figueiredo talvez um pouco menos do que a do que a Djamila ninguém questiona Isabela Figueiredo que não nasceu em Portugal e que é considerada escritor Isabela Figueiredo acho que ficou mais tempo morou mais tempo em África do que a Djamila eu não tenho muito conhecimento das biografias mas é assim eu posso estar errado mas eu acho que Isabela Figueiredo ela retorna a Portugal com 12, 13 anos ela retorna a Portugal o caderno de memórias coloniais é um largo tempo da infância e é para ser autobiografia autoficção exatamente ali o outro texto que segue que eu acho uma delícia que é a gorda em que ela retoma também memórias que são memórias da adolescência e da infância em Moçambique sabe então Portugal tem uma coisa uma coisa meio perversa em relação a sua história né em relação a guerra colonial que eles fazem com a África sabe há um silêncio há um silêncio mas há na literatura um movimento que é um movimento como é que eu posso dizer assim de contravenção de perturbação dessa desse silenciar sabe eu acho que a Raquel está aí eu acho que a Raquel ela pode me ajudar numa coisa eu gosto muito da Lidia Jorge por N razões gosto muito dela e a Lidia Jorge a Raquel que estudou isso ela sabe isso melhor do que eu eu acho que é nesse livro que tá então eu posso estar errando o pulo e citando o livro errado então me desculpem que a Lidia Jorge tem um livro dela não sei se é Costa dos Murmúrios ou Notícia da Cidade Silvestre em que ela fala disso em que ela retoma essa questão da memória e em África eu acho que é na Costa dos Murmúrios em que ela fala eu escrevo isto e não rio sabe esse não rir é encarar a coisa de frente com seriedade com desconstrução com compromisso mínimo não com a verdade porque a gente sabe que ela não é absoluta sabe mas com a necessidade de Portugal se confrontar com esse seu triste passado e por exemplo aqui todos nós falamos de histórias de colonização Portugal tem uma coisa tão recalcada porque ele na verdade é o colonizador colonizado e é um colonizador colonizado que começa lá na Idade Média quando Dom João I se casa com Filipe Adlencastre e aí começam as relações que serão relações de proximidade entre os países de aliança militar de aliança guerreira e que vão se expandir durante todo o tempo em que durar a história do do colonialismo português é uma coisa interessantíssima eu por exemplo em 99 em 99 quando Macau voltou à China eu estava eu estava em Portugal alguns meses naquele naquele período e foi muito interessante a saída de Macau das mãos de Portugal foi uma coisa que gerou abatimento nos portugueses ou seja eles literalmente assim tiveram que que tem a noção em 99 o império acabou tem mais nada ou seja nós não temos mais os cassinos de Macau aquela coisa todas portas para o oriente e por aí vai sabe então Portugal lida mal eu acho historicamente com a sua com a sua memória com com aquilo que os portugueses fizeram sobretudo de mais sangrento eu acho que o que há de genial na literatura e aí o Paulo ele menciona uma coisa que eu acho muito oportuna que para mim é uma outra birra com os portugueses é uma birra mesmo isso é birra minha que é aquela coisa até por conviver com eles há um certo tempo ah muito bem você trabalha aí um autor que já tenha 10 anos de morte ou seja que ele já está salvo pela memória do tempo e é uma coisa muito interessante porque se a gente pensar o escritor que publicou ontem ele já está fazendo história ele já está escrevendo a história da literatura num diapasão numa perspectiva extremamente contemporânea fulgurante numa perspectiva benjaminiana a história está acontecendo agora dialogando com a tradição então eu acho Paulo esse essa questão de trabalho com os contemporâneos com os hipercontemporâneos extremamente necessário por uma razão Portugal tem produzido um grande número de romancistas excelentes e a gente vai deixar de trabalhar essa gente porque eles precisam de 10 anos de morte em cima não não eu acho que a gente a gente como é que vou dizer assim até para se descolonizar pode trabalhar não é em pauta diversa então vai um pouco por aí eu gosto muito dessa coisa do contemporâneo tenho agora nos últimos tempos trabalhado com coisas mais antigas mas o contemporâneo é uma coisa que me persegue muito sabe eu acho que vou morrer com ele também sabe então tem jeito mas tem algo que eu fiquei pensando aqui agora ligando várias coisas que o professor falou que eu acho que vai ser essa literatura hipercontemporânea que vai preencher uma lacuna que eu percebi no início do ano e que me deixou muito preocupada que eu estava preparando uma disciplina com uma outra colega que era só de autoria feminina em língua portuguesa e aí a gente ia trabalhar com contos era com uma turma de ensino médio e aí a gente estava fazendo preparando assim as leituras e eu percebi que não tinha nenhuma autora negra e aí eu perguntei para o professor Paulo tipo eu estou esquecendo de alguém e aí eu fui pesquisar e eu não encontrei sabe então aqui a gente falou tipo como tem mulheres mas não tem uma mulher negra e aí quando a gente vai pesquisar a gente chega no nome da Jaime Lia e é isso e aí eu fico pensando que bom com certeza porque teve silenciamento de uma galera aí porque é impossível que um país que colonizou vários países na África não tenha negros escrevendo em Portugal e enfim eu espero pelo menos que vai ser esses autores que estão escrevendo agora que vão começar a se inserir no mercado e ser conhecidos porque de outras gerações claro eu acredito que deve ter mas que que destaque foi dado a eles né porque a gente não é exatamente eu acho que tem um elemento muito positivo Samela no que você fala em relação a isso eu acho que a Djamila ela expressa muito bem por exemplo que a gente tem que pensar que Portugal tem uma comunidade negra muito expressiva de angolanos de caboverdianos de gente da Guiné de São Tomé de Príncipe e essas pessoas não é a pergunta é né não terão o direito à literatura ou seja de se exprimir aqui na nossa mesa a gente está citando a Djamila mas a Djamila ela pode ser literalmente assim a chave de abertura para que venha na sequência um grupo bastante expressivos de escritores afrolusos por exemplo não é posso até estar errando o termo né porque eu acho que realmente é uma coisa que tem que acontecer isso tem que ser exorcizado pela literatura a literatura está aí para isso não é ou seja é como se a gente não tivesse aprendido nada com Saramago na passagem dele a literatura é para desacomodar é para incomodar mesmo é para perturbar né é exatamente né e é por isso que a gente tem até Gerson a gente tem um grupo aqui na PUC que está virtualmente mas trabalha justamente com essas novas vozes assim mas é às vezes até tiro no escuro mesmo a gente pega autores que eu achei interessante ali não li né e compro no tempo que a gente viajava né e compro a obra e depois falo para os colegas né enfim e porque acho que é importante a gente descobrir também essas novas foi assim que a gente descobriu Ana Margarida assim a gente vai descobrindo né o próprio Churira a gente liu no grupo né e assim a gente vai descobrindo novos autores novas vozes para não ficar também sempre nas mesmas vozes que foram também já uma tentativa de desconstruir várias questões mas que precisam ser renovadas né não com certeza e essa questão de já não trabalhar com com autores vivos isso a gente mesmo agora há pouco na na qualificação da Sâmula uma professora assim de altíssimo nível lá que falou exatamente isso que ela sofreu isso porque ela trabalha com os vivos ela até hoje sofre isso então isso é uma questão para eles também bastante complexa eu ouvi várias vezes mas como vai trabalhar com esse cara ele está vivo que bom que ele está vivo olha eu posso eu vou contar eu vou contar em relação a minha experiência né quando eu comecei a trabalhar com Saramago há vinte e tantos anos atrás né e me perguntaram assim mas ele está vivo ainda ele falou assim sim e graças a Deus que está não é do ponto de vista humanitário do ponto de vista humanitário eu prefiro um escritor vivo e produzindo do que um escritor morto então continue vivo e produzindo né ou seja o momento é de chegar para ele né não sou eu que vou botar a pá de terra em cima dele né então tem coisas que são engraçadíssimas né mas acho que vocês estão de parabéns Paulo com esse grupo e com essa existência exatamente da descoberta né eu acho que a literatura portuguesa tem uma coisa muito bonita nela que é uma literatura que a qual cabe muito bem uma palavra do que que cai assim como uma luva para ela que é a palavra descobertas e estou usando no plural ou seja o campo semântico é descobertas a gente descobre coisas que são assim maravilhosas 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 eu estou inclusive agora fazendo um projeto um projeto não estou tentando aprovar uma pesquisa aí que me estão querendo me censurar que é uma que é uma pesquisa sobre um um livrinho pornográfico do Rafael Bordalo Pinheiro né eu sei que o meu departamento não gostou do tema né porque literalmente assim é um manual pornográfico né manual pornográfico mas eu digo assim mas eu vou continuar insistindo eu vou continuar insistindo sabe é por aí mesmo não tem outro jeito como tu falaste no início é nossa resistência também né é trazer tudo que enfim tudo que é literatura mas que talvez possa ferir algum algum status quo e que bom que possa ferir mas infelizmente a gente tem que terminar a nossa monitora falou que a gente tem até as 17 horas e já enfim cruzamos dois minutos acho que esse momento final é super importante super bom o momento do cafezinho que não terá dessa vez né vamos tomar um cafezinho agora e conversar mas que de alguma forma a gente conseguiu reunir aqui e queremos agradecer né Raquel por esse primeiro primeiro momento primeira tarde super profícua né por todo mundo que pôde participar pela Gisele pelo Marcos pela Ana pelo Gerson pela Samula e acho que foi um momento bastante produtivo pra gente trocar mais né que é importante também nesse momento que a gente está tão distante das pessoas poder trocar conversar anotar novos vídeos pra ler né que bom que isso também aconteceu muito obrigada a todos e eu gostaria só de reforçar que amanhã começa pra quem quiser acompanhar também né já apresentou hoje começa às nove da manhã eu acho que no e-mail que eu mandei o último eu coloquei dez horas tá foi um erro vamos ter de levantar um pouquinho mais cedo mas assim também o Paulo vai conseguir nos acompanhar na primeira hora porque ele terá um compromisso depois tá bem então aguardamos quem puder né estar conosco amanhã e agradeço muito né essa oportunidade de ouvi-los também obrigada Gerson obrigada obrigada a todos obrigada Amanda pela parceria eu que agradeço foi ótimo tchau gente tchau tchau muito obrigado aprendi muito hoje tchau Marcos obrigada minha gente muito obrigado foi uma alegria e uma honra até a próxima até amanhã amanhã eu acompanho até amanhã tchau